O ponto biométrico de presença. Nesse momento, a presidência suspende temporalmente os trabalhos para a organização do ambiente. Estou cumprindo a nossa pauta, estamos em uma reunião ordinária, todas as terças-feiras a reunião é às 14h30. Então, nós temos aqui, será rápido aqui, não vai passar de cinco minutos, peço a compreensão dos senhores e senhoras, só para a gente fazer o procedimento aqui da pauta. Leitura da ata, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do RI, e dispenso a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade desta reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta do dia, a receber, discutir e votar proposições da comissão e também a debater a recusa de matrículas de estudantes com deficiência por escolas particulares aqui no município de Belo Horizonte. Correspondência, a presidência informa o recebimento de correspondência da senhora Cátia Ferraz Ferreira, coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, por meio da qual comunica sobre a realização da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. E ainda que o órgão responsável por mobilizar instituições de ensino, laboratórios de pesquisa, escolas públicas e privadas, bem como museus de ciência e tecnologia presentes nos municípios mineiros, é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da Superintendência de Pesquisa e Tecnologia. O que será feito por meio de ações e atividades de divulgação científica, como feiras de ciências, exposições, visitas técnicas, painéis, workshops, que devem acontecer entre os dias 21 agora a 27 de outubro. O responsável pelos projetos deve registrar obrigatoriamente as atividades no site da Semana Nacional, snct.mctic.gov.br. O que é difícil é guardar essas siglas aqui, essas siglas. Mas depois a gente deixa à disposição no portal, viu, Cátia? Muito obrigado pela gentileza de trazer a informação tão importante. Segunda ordem do dia, primeira fase, passa a ser a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação deste plenário. O projeto de lei, o projeto de lei é o número 3.120, barra 2015, primeiro turno, altera a lei 18.940, de 14 de julho de 2010, que obriga os centros de formação de condutores a destinar e a adaptar veículos para a aprendizagem de pessoas com deficiência física. O autor é o ex-deputado Antônio Jorge, o relator foi o nosso vice-presidente, o deputado Duarte Bechi, indaga se está em condições de emitir o parecer, deputado Duarte Bechi. Sim, senhor presidente, em condições. Ok. Então, para discutir, com a palavra o deputado. Com a palavra o deputado. O projeto de lei análise visa proibir a cobrança de valores adicionais por parte dos centros de formação de condutores pelos serviços prestados aos alunos com deficiência. A medida é proposta por meio de alteração da lei 18.940, de 2010, que obriga os centros de formação de condutores com frota superior a 10 veículos a destinar e adaptar pelo menos um veículo para aprendizagem com pessoas com deficiência física. A mencionada lei 18.940, busca garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos carros adaptados. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela Judicidade, Consonoridade e Legalidade da matéria. Entendemos, Sr. Presidente e demais deputados, que a proposta em comento é meritória em face do exposto. Opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 3.120, de 2015, na forma do substitutivo a seguir redigido. Artigo 1º. O artigo 1º da lei 18.940, de 14 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam os centros de formação de condutores com frota superior a 10 veículos obrigatórios a disponibilizar pelo menos um veículo adaptado para a aprendizagem de pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. O centro de formação de condutores poderão associar-se para o cumprimento no disposto do CAPT. Parágrafo 2º. É vedado cobrar da pessoa com deficiência valor adicional pela utilização do veículo adaptado de que se trata o CAPT. Artigo 2º. A emenda da lei 18.940, de 2010, passa a ser, dois pontos, obriga os centros de formação de condutores a disponibilizar veículos adaptados para a aprendizagem de pessoas com deficiência. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado pela leitura do parecer. Deputado Arte Bessi, em discussão, em votação. Os favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vamos passar para a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os requerimentos... Então, eu vou pôr aqui o requerimento 3.092 da Comissão de Direitos Humanos, requer seja encaminhada à Secretaria de Educação um pedido de providência para priorização, inclusive no âmbito do processo de revisão do orçamento do Estado para o ano de 2020, da disponibilização dos recursos necessários para a política de atendimento às pessoas com deficiência. Vou ler e a gente faz a votação ao final. O requerimento 3.093, também da Comissão de Direitos Humanos, o mesmo teor, somente muda a secretaria, pedindo para o encaminhamento ser feito através da Secretaria de Estado de Saúde. Terceiro requerimento, 3.061, turno único de minha autoria, requer seja formulado voto de congratulações com o grupo FACE 3DJs, pela iniciativa de confecção do convite em braile para divulgação do lançamento do disco Divas. Então, é a iniciativa, foi feito todo o material em braile, a gente está aí parabenizando, porque eu acho que é realmente algo diferenciado, que a gente raramente vê nas nossas ações publicitárias. O próximo requerimento de autoria do deputado Zé Guilherme requer seja formulado voto de congratulações à Bruna da Silva pela criação de uma impressora capaz de reproduzir textos em braile, mais barata e leve, e com mais funções que outras similares no mercado. O próximo requerimento também de autoria do deputado Zé Guilherme, 3.147, seja formulado voto de congratulações com a dupla Iago Pratense, Patrícia e Marina, por lançar o videoclipe feriado em libras para a comunidade surda. E o terceiro requerimento também do deputado Zé Guilherme, 3.146, requer seja formulado voto de congratulações ao senhor Marco Antônio Paulinelli, pela conquista da nomeação ao cargo de desembargador do TRT da terceira região, pelo excelente trabalho realizado, apesar de todas as suas dificuldades. E o último requerimento é o número 3.145, requer seja formulado voto de congratulações, também ao mesmo desembargador, que, na verdade, é o mesmo, o mesmo desembargador, que tem uma deficiência visual. Então, em discussão, em votação direta, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados todos os requerimentos. Só o último aqui, antes de passar para a audiência, terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposição da comissão. Estes aqui são de autoria coletiva, de todos os membros dessa comissão, remanescente do projeto Assembleia Fiscaliza, então, é só um encaminhamento que foi discutido aqui na Assembleia Fiscaliza. Então, os deputados que ele subscreve, requer, nos termos do artigo, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre os resultados da edição de 2019, do dia D, de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, aqui eu não vou continuar lendo, até em respeito à nossa audiência. Podem votar no final, não é? O próximo requerimento seja encaminhado à Secretaria também de Estado de Educação, pedido de providência no sentido de adequar todas as escolas da rede estadual de ensino às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E o próximo requerimento seja encaminhado à Secretaria também de Estado de Educação, pedido de providência no sentido de avaliar a possibilidade de estabelecer, na elaboração, no modelo de parceria com as APAES, critérios de flexibilização no uso dos recursos, conforme as necessidades específicas das unidades, possibilitando a sua aplicação na contratação de pessoal ou infraestrutura. Inclusive, a comissão tem já avançado muito nesse sentido. Em breve, devemos ter um grande convênio do Estado, através da Secretaria de Educação, com as APAES de Minas Gerais, dando essa flexibilização, que hoje o Estado só fornece professores especificamente para tal atuação. Então, vindo, esse recurso cria uma flexibilização para que ele possa ser usado em outros critérios também, é claro que com transparência e prestação de conta. Então, este é o requerimento, mais dois aqui. Pode ler os dois, que a gente já coloca os cinco em votação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no tempo do artigo 100, regimento interno, ser realizado audiência pública para debater a situação dos servidores de educação atingidos pela Declaração de Constitucionalidade da Lei Complementar nº 100, especialmente quanto ao prazo de licenças para tratamento de saúde, e os reflexos dessa situação sob a oferta de ensino para pessoa com deficiência. Então, o Mário está aí, nós temos uma luta já de muito tempo, e esse pessoal da Lei 100, perto de 4 mil funcionários, estão numa situação que podem ficar sem emprego, sem saúde e sem nada para receber. Os reflexos de toda essa situação nós estamos trazendo para a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, porque entendemos que o que eles têm hoje afastado por doença, muitos deles poderão ter sequelas para o resto da vida. O âmbito também pode ser a Comissão de Educação, para quem desde já será enviado o convite para que essa comissão também venha, junto conosco, discutir a situação dos servidores atingidos pela inconsolididade da Lei 100. E o segundo e último, senhor presidente, é que nós tivemos, eu tenho aqui representante da Defensoria Pública, Ministério Público, tivemos com a Secretaria de Educação e ela anunciou muitas mudanças na educação especial, mudanças, do nosso ponto de vista, significativas, que trarão um novo momento para a educação especial no Estado de Minas Gerais. Nós que estivemos lá, junto com as autoridades que estão aqui, nós pedimos, então, que ela fizesse também essa explanação aqui na Assembleia, com pais, com entidades representativas, que nós fizéssemos aqui uma nova apresentação do conteúdo a ser aplicado já a partir do ano que vem, lembrando que, no dia 24 próximo, a primeira reunião das diretoras das escolas especiais de Minas Gerais, nos últimos 10 anos, acontecerá quarta-feira que vem, ouvir, discutir e criar novos caminhos para a educação especial. Tudo isso nós estamos trazendo para a Assembleia para oportunizar esse debate amplo, que nós possamos entender, compreender e opinar a tempo de, quem sabe, alguma mudança que possa ser proposta. São os dois requerimentos, senhor presidente, para incluir aos demais que vossa excelência fez a leitura. Ok. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados todos os requerimentos. Então, agora, finalmente, a terceira parte, nós vamos passar a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública destinada a debater a recusa de matrículas de estudantes com deficiência por escolas particulares do município de Belo Horizonte. Cadê aquele, os deputados da autoria do requerimento? Ah, é de autoria coletiva. Pois é, é aqui, aqui, olha. Vamos levantar uns 15 minutinhos, já vai. Muito bem. Lembrando que essa audiência foi feita através do RQC, do requerimento 4335, e de autoria dessa comissão. Deputado Zé Guilherme, deputado professor Wendel, deputado professor Cleide, Duarte Bechir, deputado Paulo, doutor Paulo. Ok? Então, foi um requerimento em conjunto dos cinco deputados. Vamos só aqui anunciar, a composição já está feita, só anunciar aqui os convidados, aqui presentes. Então, quero anunciar, agradecer, então, a presença da senhora Carla Maria Alessi Lafetá de Carvalho. Cadê a senhora Carla? Muito obrigado. A senhora Carla é promotora de justiça da 25ª Promotoria de Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. Agradeço também, anuncio a presença do senhor Luiz Renato Braga, Pinheiro, defensor público, coordenador adjunto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência, da ANADEP. Estevam Machado de Assis Carvalho, que é da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência, defensor público. Muito obrigado pela presença. Elvio de Avelar Teixeira. Deu o Elvio? O Elvio está aqui presente? É do Conselho Estadual de Educação. Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado por estar aqui compondo nossa mesa. Tiago Elton Miranda Ribeiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do AB, e está representado nessa audiência pela Fernanda Paula Diniz, advogada e professora. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado. Cíntia de Lima Prata, Abir Habib, vice-presidente da Associação da Síndrome de Asperger no transtorno do espectro de Asperger, no transtorno do espectro do autismo de Minas Gerais. Muito obrigado, Cíntia. Mariana Lúcia Agnes Costa, mãe de aluno. Cadê? Está aqui. Então, muito obrigado, representando as mães dos alunos de Belo Horizonte. Ana Paula Silveira Neto, também mãe de aluno. Cadê, Ana Paula? Seja muito bem-vinda. Também neste ato representa as mães dos alunos. E também a Ana Paula Silveira Neto Linhares Gama. Cadê, Ana Paula? Ah, é você, porque já está aqui. Ok. Quero aqui também agradecer e registrar a presença da Zuleika Reis Ávila, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, o SINEP. Muito obrigado, Zuleika, pela presença. Wesley Barbosa Severino, que é o coordenador estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência, o CAAD. Muito obrigado pela presença. E a Mônica Botelho Maldonado. Cadê a Mônica? Mônica está aqui presente? Está aqui. Mônica, se quiser compor aqui conosco a mesa, por favor, tenha aqui a cadeira. Quero agradecer aqui a presença da Cátia, da dona Vilma e de todos, na pessoa, nas figuras das duas. Agradeço a presença de todos aqueles que estão aqui participando dessa audiência, que não citamos aqui os nomes, mas agradecemos imensamente a preocupação de todos. Então, vamos dar início aqui à nossa audiência. Ok, aqui só mais um minuto aqui. Daniela Mata Machado, que é advogada e também mãe de aluno. Cadê a Daniela? Está aqui. Daniela, muito obrigado pela presença também. A Mônica, eu já disse, o Varley Barbosa, da Associação Mais Acessível BH. É o Arley, não é? É o Arley, não é? Isso. A dona Vilma, nós já agradecemos também. Muito bem. Dando início aqui, antes de passar para os deputados, em seguida iremos abrir aqui a fala, eu quero dizer que essa audiência pública, ela foi proposta pela comissão por alguns depoimentos que nós recebemos recebemos relacionado à negativa de vagas nas escolas particulares. Eu mesmo estive recentemente num veículo de comunicação, e naquele dia, numa rádio de grande veiculação de Belo Horizonte, naquele dia tinha saído algumas matérias também, num jornal também de grande circulação, falando de alguns casos de negativa também de vaga em escola particular. Isso, ao nosso ver, dentro da comissão, aqui como presidente, é um assunto de muita preocupação para cada um de nós, porque, neste caminhar que a gente cada vez luta por uma inclusão, por uma escola inclusiva, pela construção igualitária dessa sociedade, ainda mais se tratando de educação, muito nos preocupa a gente ter que conviver com esse tipo de situação que chega de várias escolas. Sei que não foi uma nem duas, tiveram várias escolas. Aqui mesmo, o professor Cleiton, que é deputado e membro dessa comissão, tem também uma experiência pessoal, que daqui a pouco ele vai relatar, aconteceu dentro da própria casa, com o próprio filho, uma negativa em uma grande escola em Belo Horizonte. Então, veja bem, nem nós aqui, membros dessa comissão, estamos fora de uma situação tão delicada e tão constrangedora como essa. E, como membros dessa comissão, essa comissão, vale lembrar, é uma das comissões mais participativas dessa casa. Eu falo que nós estamos aqui alcançando vários objetivos pela integração dos deputados. Todos os deputados aqui têm uma história pessoal, dentro da sua própria família, de pessoas que convivem conosco diariamente com deficiência. E nós abraçamos essa comissão com muita paixão e muita força. Desde o primeiro momento, quando foram estabelecidos os membros dessa comissão, nós tivemos a grata surpresa, naquele dia de posse dessa comissão, de saber que todos aqui tinham uma história muito forte com a causa da pessoa com deficiência. E, mais do que ter uma história, essa comissão tem colocado... Fernando, só pedir o pessoal, porque está um pouquinho atrapalhando aqui. Então, mais do que uma história pessoal, nós estamos colocando na prática o propósito maior dessa comissão, que é debater os temas que ainda afligem, que ainda incomodam. Então, debatemos aqui, ao longo desses cinco, seis meses, várias temáticas, a questão do transporte público e outras tantas que nós aqui tivemos debatendo, construindo novas possibilidades. A questão da educação foi latente. No Estado, nós aqui, na Assembleia Fiscaliza, vice-presidente e deputado Duarte Beixi, que comandou essa comissão durante muitos anos, na Assembleia Fiscaliza, que aconteceu na semana passada, nós elogiamos aqui a secretária de Educação, porque, quando esse governo assumiu, estavam para ser fechadas as escolas de educação especial. São mais de 20 em Minas Gerais. E hoje, como diz o nosso deputado Zé Guilherme, a curva inverteu. Hoje o governo tem valorizado. A curva do deputado Zé Guilherme, a curva inverteu. Hoje a valorização, todos os pleitos que nós levamos à Secretaria de Educação estão sendo atendidos, aqueles que são impossíveis neste momento, no caso de colocar os vice-diretores, tivemos parte do pleito atendido, hoje estão sendo estabelecidos os coordenadores. O deputado acabou de anunciar, Duarte Beixi, que será feita pela primeira vez uma reunião com as diretoras da escola. Fizemos audiência aqui, de autoridade do deputado Duarte Beixi, há 15 dias, uma audiência com a presença grandiosa das diretoras das escolas de educação especial no estado de Minas Gerais. Então, nós temos avançado muito. Estamos aí prestes a assinar um grande convênio do governo do estado com as APAES, via Secretaria de Educação, que há tempo não tem esse convênio dentro dos governos passados. Então, graças ao trabalho dessa comissão, é de tantos que colaboram aqui, eu vejo aqui pessoas que estão aqui em todas as audiências, está aqui o conselho, está aqui a coordenadoria, está aqui a promotoria, está aqui os defensores públicos, que estão sempre participando, está aqui o Ministério Público, sempre presente nas discussões e nas pautas. Então, hoje, muito obrigado pela presença tão importante de tantas autoridades, de tantos órgãos representados nessa tarde. E eu espero que a gente possa sair daqui com algo positivo. Está aqui a nossa presidente do SINEP, eu a conheço desde o primeiro momento, por ser professor e ter sido vereador em Belo Horizonte, também presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Tive vários momentos com o SINEP, sei da construção que vem sendo realizada, realmente foi um orgulho para todas as escolas ter lá a Azuleica como presidente do conselho. E eu tenho certeza, o ato dela estar aqui nessa tarde, disposta a ouvir, a participar, já demonstra todo o seu respeito, enquanto presidente desse órgão, desse sindicato tão importante, já demonstra o seu respeito com essa questão. E eu tenho certeza que, pela influência do sindicato do SINEP, que é um sindicato muito atuante, muito respeitado pelas escolas. E ali no seu conselho, na sua diretoria, ele é composto, esse conselho, essa diretoria é composta pelos principais colégios particulares de Belo Horizonte. Ali está Bernoulli, ali está Pitágoras, ali está várias redes que fazem parte do sindicato. Então, a Azuleica, aqui hoje, a presença delas, eu quero te agradecer, porque ela representa com grandiosidade as escolas. E tenho certeza que, ao sair daqui, ela irá levar tudo o que aconteceu para que a gente possa buscar uma grande alternativa, que é a mais adequada e a que todos nós esperamos, que as escolas, de maneira nenhuma, fechem suas portas para as pessoas e para os alunos com deficiência, porque isso é um retrocesso, isso é uma falta de respeito. E nós, como bom mineiros, como moradores aqui da capital de Minas Gerais, uma cidade que é a vanguarda lá fora para tantos atos na área de educação, ela já foi exemplo, Belo Horizonte tem sido, já foi exemplo de grandes práticas educacionais, as escolas particulares de Belo Horizonte também ganham prêmios internacionais e cometeram um ato desse, de negar que um aluno, só por ter deficiência, não pode fazer parte do seu quadro de alunos, isso é inadmissível, nós não podemos admitir. Mas hoje é um diálogo, é o nosso primeiro momento, a audiência se propõe a isso, vale lembrar que nós fizemos uma grande audiência e saímos de lá plenamente satisfeitos com relação a um caso que também chamou muita atenção da imprensa, um grande chefe, tem restaurantes até em Portugal, ele tem uma filha com síndrome de Dow, ele teve um ato lá no Mineirão, que ele foi prejudicado imensamente, traumatizou o pai, o professor Cleito trouxe isso para a comissão, nós fizemos uma audiência aqui que culminou no encontro no Mineirão com o presidente da Minas Arena, recebendo essa comissão, e com já propostas práticas de mudança. Nós ficamos muito felizes, porque raramente você vê isso, após uma audiência pública, você ser chamado para uma reunião lá no Mineirão, com o presidente do consórcio, já apresentando tudo o que foi consolidado de transformação após aquela audiência pública. Então, aquele momento foi um momento, Zé Guilherme, você que também preside a comissão de esportes, tenho certeza que saiu de lá muito feliz de ver o resultado de uma audiência pública, e esse é o propósito maior dessa audiência, ainda mais com essa representação composta aqui nessa tarde, tenho certeza que iremos sair daqui com algo muito positivo. Vou passar aqui então para os deputados, passo para o nosso vice-presidente, Duarte Bessi, em sequência para todos os membros, deputados dessa comissão. Está bom. Eu acho que nós, deputados, temos que ser muito rápidos, porque hoje nós viemos ouvir aqui quem veio trazer as reclamações, as ponderações, e nós depois tomarmos as providências. Eu só queria, em nome das pessoas com deficiência auditiva, nós temos aqui as duas intérpretes, a Esther e a Bruna, quem está agora fazendo a interlocução. é a Esther, cumprimentar a todos os telespectadores, os presentes, e desejar uma ótima reunião. Que nós saiamos daqui com tudo aquilo que nós trouxemos de sentimento, com uma expectativa de colocar esses sentimentos lá na frente com solução. Que nós encontremos as portas abertas para todas aquelas situações que serão colocadas aqui. Sejam bem-vindos. Muito bem, muito obrigado, deputado Duarte Bessi. Vou passar, então, aqui para o deputado professor Cleiton, em sequência para o deputado Zé Guilherme. Boa tarde, senhor presidente, deputado professor Wendel, deputado Duarte Bessi, deputado Zé Guilherme, deputado doutor Paulo. Em nome do doutor Luiz Renato, quero saudar todos aqueles que se fazem presentes nessa audiência pública. Azuleik aqui representando o Sindicato das Escolas Particulares. todos que estão na galeria e aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Eu vou pedir perdão, porque eu não vou ser breve. Já que eu vou aqui tratar de um assunto que eu conheço muito bem. E de um assunto muito sério. Primeiro, eu queria ter o otimismo do deputado professor Wendel. O otimismo que eu não trago nesse momento, inclusive pela ausência dos diretores das escolas particulares que foram convidados e não estão presentes aqui, nenhum diretor de escola particular. Não estão aqui. Já mostra toda a negligência em relação ao tema, em relação àquilo que a gente está discutindo aqui nesse momento. Quando eu digo que eu tenho conhecimento sobre o tema, falo aqui como professor de 22 anos de escolas particulares. E sei muito bem qual é a política que as escolas particulares têm em relação à pessoa com deficiência. mais especificamente queria trazer a discussão para o âmbito aqui de Belo Horizonte. Essa audiência, ela foi motivada por uma matéria que saiu do jornal O Tempo. Inclusive, a Síndia que está aqui saiu na foto naquela matéria. E nós tivemos uma série de mães, talvez algumas delas estão presentes aqui, depois vão poder falar, que tiveram a coragem que muitas mães não têm de irem até um veículo importante de comunicação e denunciar uma política muitas vezes velada, mas muitas vezes aberta de promoção, de exclusão por parte das escolas particulares aqui de Belo Horizonte. Eu quero só lembrar que Belo Horizonte tem um histórico que é muito complicado. nós estamos falando do único sindicato do Brasil que chegou a mover uma ação contra a lei de inclusão. Estava lá a Azuley, isso já tem um tempo, mas só para a gente recordar aqui, eu como historiador, a gente precisa resgatar um pouco a história, mas nós estamos falando de um sindicato que representa as escolas particulares que já no passado chegou a entrar como ação na justiça para derrubar a lei de inclusão. Então, nós não podemos aqui contemporizar, me perdoem, já que eu vou usar até um termo aqui que é um termo pesado, mas é um termo que, de fato, explicita bem aquilo que acontece em relação ao tratamento com as pessoas com deficiência nas escolas particulares. uma política higienista, de higienização, uma política de promoção da exclusão com aquele papo, mas seu filho não vai se adaptar aqui na escola. A nossa escola, ela não foi feita para o seu filho, ele não vai conseguir acompanhar as outras crianças. É assim que acontece. não dá para tapar o sol com a penna, não dá para esconder isso, me perdoem. Nós temos aqui uma sutil política que é a tal da avaliação que é feita, que é realizada nas escolas, que deveria ser uma avaliação diagnóstica, mas não é uma avaliação diagnóstica. É uma avaliação que é feita para que a escola depois ligue na sua casa para dizer olha, o seu filho infelizmente não conseguiu passar na avaliação. Disse muito bem o deputado professor o erro, porque eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu vivi isso. Eu sou um deputado do interior, eu já fui diretor de escola também particular, e eu conheço muito bem as leis, mas vou deixar para os doutores tratarem dela, mas poderia discorrer sobre o LDB, sobre a Constituição Federal, poderia discorrer sobre a lei de inclusão, não vou entrar no âmbito dessas questões. Vou trazer aqui para o âmbito pessoal. Eu vim aqui para Belo Horizonte no início desse ano e trouxe a minha família. E sou pai de um menino que tem dislexia, descalculia, desnomia, desgrafia e déficit de atenção. Vejam que ele não tem autismo, que ele não tem down, mas ele possui problemas cognitivos, déficits de aprendizado, e que não proporciona a ele um acompanhamento da turma, digamos assim, que seja normal. Tenho todos os laudos. E, por uma questão identitária, ideológica, por uma questão até geográfica, eu procurei uma escola católica, e eu sou católico, para me identificar, inclusive, com a pedagogia da escola. Fiz um estudo, levantei tudo o que a escola poderia proporcionar. e foi, doutor Luiz, para a tal da avaliação da prova. Na hora da prova de seleção, obrigado, na hora da tal da prova de seleção, eu chamei a supervisora, falei assim, olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou trazendo aqui um menino reprovado, que teve seríssimos problemas emocionais no ano passado, por conviver com um avô que estava com câncer terminal, por conviver também com um pai que teve que se ausentar por causa de campanha política, inclusive, que era seu professor e que acompanhava o tempo todo na sala de aula, e isso mexeu demais com o emocional dele, ele vai muito mal nessa prova. Talvez vocês não vão conseguir ter um aluno brilhante nessa escola, mas não percam a oportunidade de terem um brilhante ser humano, que é o que é mais importante quando a gente trata de educação. Para a minha não surpresa, eu recebo o telefonema, eu recebo a ligação depois dessa escola dizendo simplesmente o seu filho não pode estudar na escola porque ele foi muito mal na prova. Eu não quis procurar os caminhos da justiça, doutora, porque naquele momento já por conta de toda a fragilidade do meu filho eu busquei uma escola que o acolheria sem olhar aquilo que muitas vezes as escolas de Belo Horizonte, muitas vezes não, na maioria das vezes elas olham, o ranking do Enem. Porque essa é a principal preocupação, mas será que esse menino ele vai colocar o nome da escola no ranking do Enem porque isso infelizmente tem sido olhado com muito mais ênfase do que com qualquer outra coisa. Eu lamento como educador, eu lamento como professor, eu lamento como estudioso da educação inclusiva, dona Vilma, que as nossas escolas e eu digo nossas porque elas estão aqui em Minas Gerais, estão aqui na capital, elas percam a oportunidade de permitirem que o menino autista conviva com as outras crianças, o que muda drasticamente o ambiente de uma sala de aula, que elas se furtem de colocar um menino com down na sala de aula, o que muda drasticamente até mesmo o comportamento daqueles alunos que muitas vezes sofrem de uma egolatria narcisista, porque tem aquele mundo fechado, mas passam a conviver, deputado Zé Guilherme, com essas crianças com deficiência que são capazes de transformar o ambiente à sua volta. Eu lamento que essa política higienista, ela impere no nosso meio e por isso a gente chamou essa audiência pública aqui para dar às escolas particulares de Belo Horizonte, ao sindicato, a oportunidade de mudar isso, porque se não mudar através do diálogo, nós vamos entrar com uma grande ação civil pública para que a lei possa ser cumprida porque ela existe e ela de fato precisa ser cumprida pelas escolas particulares de Belo Horizonte porque chega de exclusão, chega de política higienista. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleide. Vou passar aqui para o deputado Zé Guilherme para as suas considerações. Muito obrigado, senhor presidente, deputado professor Wendel, nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir, professor Cleide, senhores presentes, aqui na pessoa da advogada Daniela Mata Machado, cumprimento a todos os presentes. E é o momento que nós vivemos agora aqui de suma importância. Essa comissão desde o início dos seus trabalhos tem se pautado por uma defesa ferrenha, com muita garra das pessoas com deficiência. E através desse trabalho já tem gerado muitos frutos. E, caro professor Cleiton, tenha certeza absoluta de que compartilho com vossa excelência do que você passou todos são sabedores que têm uma neta com uma doença muito rara e sei da intensidade que as famílias passam por isso e sei do tanto que essas pessoas são especiais no nosso coração, no nosso mundo e nós não podemos deixar que isso aconteça. O que está sendo relatado aqui é gravíssimo, é gravíssimo, é gravíssimo e nós como representantes do povo fomos eleitos aqui, estamos aqui para defendê-los e tenham vocês todos autoridades, defensoria pública, ministério público, governo do estado, principalmente mães que estão aqui, tenho certeza absoluta que nós faremos isso de forma absoluta. nós não podemos concordar com esse cenário que está acontecendo aqui, porque, gente, são vários, vários e vários casos e de várias escolas, nós não estamos tratando de uma escola em particular, não, são várias, todas usam o artifício da seleção e aí vem a reprovação. Para não dizer claramente que não aceitam a matrícula, então usam disso para dizer, não, foi feita a seleção e não foi aprovado, mentira, sabemos que é mentira, então usam disso de forma cruel e até criminosa, porque estão burlando a lei, é crime, o que estão fazendo é crime, estão burlando a lei. Então, estamos aqui, vamos ouvir, como disse o nosso vice-presidente Duarte Bessir, mas tenho certeza absoluta, que nós daremos o encaminhamento necessário para essa demanda, que, repito, seríssima, muito séria, e aqui é esse ambiente onde estão as autoridades para ouvir também e tomar as providências que têm que ser tomadas. Então, vou me encerrar também, vou ser um pouco breve, porque também quero ouvir, eu quero sentir o que quem está lá na ponta sentiu e vai nos relatar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Antes, então, de passar aqui para a fala dos convidados, eu vou iniciar com as mães, acho que até melhor para que todos possam ouvir, até as autoridades também ouvir pela própria fala das mães o que aconteceu, aqui tem alguns casos, mas antes nós vamos passar um vídeo da TV Minas que trouxe, vários veículos trouxeram o que aconteceu com essas negativas, mas nós vamos mostrar um da Rede Minas. Está sem áudio, só. Mães de crianças com deficiência têm a matrícula dos filhos recusada por escolas da rede particular de ensino. De um lado estão os familiares que lutam pelo direito à educação e de outro as instituições que lidam com a falta de recursos e até mesmo de conhecimento para promover uma inclusão efetiva nas escolas. Bom, hoje, aqui no Jornal Minas Primeira Edição, nós vamos mostrar os desafios enfrentados pelas famílias e quais caminhos os profissionais e instituições da área podem seguir. As brincadeiras com a areia, a liberdade do balanço e o contato com os colegas. Ali se vivencia tudo isso faz três anos. um direito conquistado depois da recusa de seis escolas. Aqui, a presença dela é mais do que bem-vinda. Um ganho para todos. É como se ela já não dependesse só de mim para estar no mundo. Ela consegue se virar com outras mediações também. Outras crianças também, eu percebo que as crianças ficam com uma visão de mundo mais ampliada. Entendem que existem várias formas da gente existir, da gente estar no mundo e aí desenvolvem flexibilidade, tolerância, criatividade, nessa perspectiva da interação com ela. Eu acho que isso é muito positivo para todo mundo. O contato com a natureza e o desenvolvimento de atividades manuais fazem parte da metodologia adotada pela instituição. Celina, professora fundadora da escola, aponta que o respeito às características de cada um ajuda muito no aprendizado. E a antroposofia ajuda muito nesse sentido, de entender a biografia humana, os ciclos da nossa vida, da gente se entender um ao outro. E eu acho que falta isso, essa humanidade, que aí acaba que fica muito no cognitivo, muito na cabeça e não se pensa no fazer, no sentir. A educação inclusiva trata o ensino como um direito universal e valoriza a diversidade humana nas práticas educativas. Para que isso aconteça, os alunos devem ser matriculados em classes comuns, recebendo os apoios necessários. A legislação proíbe que escolas recusem a matrícula de alunos com deficiência. A prática é crime com pena prevista de dois a cinco anos de prisão e multa. Neste caso, eu oriento a chamar a polícia mesmo, que é uma situação de evidenciar, que evidenciou uma criação, ocorrência de um crime, e fazer o boletim de ocorrência e procurar tanto o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Aline conta que já ouviu todo tipo de desculpa na hora de matricular o filho. Primeiro porque não é negado, singelamente diz que não tem vagas. E outra coisa também é a gente fica pensando o seguinte, você vai entrar na justiça, aí você vai deixar seu filho numa escola que já negou vaga pra ele? Não faz sentido. Mesmo que você troque de escola, e aquela escola seja punida, não é essa a intenção das mães, não é por mim a escola. A nossa intenção é que chegue um momento que as escolas entendam que ela não está fazendo um favor pra gente. De novembro do ano passado até janeiro deste ano, foram 12 recusas. Só em fevereiro, André conseguiu ser acolhido em uma nova escola. Para um acolhimento efetivo, a escola precisou combinar afeto e capacitação. No caso de um aluno com dificuldade, eu tenho que entender o que é autismo. O que significa autismo F8? O que eu posso fazer pra que essa linha que ele tem chegue ao máximo? Quais técnicas eu posso usar pra que se chegue lá? Então, primeiro, eu tenho que buscar essa formação. A escola tem que investir em cursos, em treinamentos que busque o conhecer da dificuldade. A presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais acredita que, apesar dos casos de recusa, a inclusão tem avançado. Segundo ela, a instituição ofereceu este ano treinamento a mais de 900 educadores. A gente busca pessoas que entendam e falem exatamente sobre a inclusão. Então, dentro desse processo não só teórico de entendimento da inclusão, a gente proporciona aos professores experiências e oficinas que possam proporcionar a ele condições de dar um atendimento melhor. A inclusão exige diálogo e envolvimento. A ONG de São Paulo Turma do Giló criou há quatro anos um programa para ajudar escolas interessadas em promover, de fato, um espaço voltado para todos. Famílias, professores e alunos são convidados a acolher juntos a diversidade. O maior desafio é mostrar que uma escola inclusiva vai beneficiar a todos. A falta de conhecimento dos professores, dos funcionários, das famílias e dos próprios alunos é o que ainda gera maior preconceito. e a gente consegue combater isso com informação. Cada aluno precisa de um olhar individualizado, afinal, somos todos diferentes, aprendemos de maneiras diferentes e em tempos diferentes. O defensor público Renato Areas conta que em Minas, uma rede está sendo criada para estimular o diálogo, um fórum para atuar em parceria com famílias e escolas. A gente vai estar atuando de uma forma democrática, a gente não vai só apontar dedo e apontar falhas. A gente vai evidenciar o que precisa ser corrigido com base na legislação e no direito dessas crianças, dessas adolescentes com deficiência, mas nós vamos construir juntos todo mundo a solução para aquele problema de inclusão. Muito bem, muito obrigado pela reportagem. Eu vou passar então aqui para as mães. Nós vamos marcar ali cinco minutos para cada fala, só porque são muitas falas, só para a gente controlar. Quando estiver faltando um minuto, eu aviso só para já ir para a conclusão. Então, eu vou passar aqui para a Mariana Lúcia, mãe de aluno. Boa tarde, senhor presidente da mesa, professor Wendel, todos os deputados, todos os aqui presentes. eu vou já começar me desculpando porque eu fiz um texto para não me perder aqui no que eu gostaria de falar e muitas vezes me dirijo aos diretores das escolas imaginando que poderia dialogar com eles aqui hoje. Então, na ausência deles, algumas pessoas vão escutar o que não deveriam ou não precisariam, mas fica registrado de todo modo. Bom, não trabalhamos com esse tipo de criança, a escola não pode parar para se ajustar à sua filha, para que matricular ela não vai aprender, acho que não há nada que essa escola possa fazer por ela, precisamos do laudo para saber o que fazer. Você deve arcar com os custos extras de atendimento educacional especializado e professor de apoio, esse ônus não é da escola. Essas são as justificativas que diferentes escolas apresentam para promover a inclusão. Aconteceu exatamente assim também com a minha filha Alice, que hoje tem seis anos e frequenta a escola após seis duras negativas. A Alice nasceu prematura, com 29 semanas, 900 gramas, ficou 145 dias numa UTI não natal e teve diversas complicações, a mais grave delas, uma parada caju-expiratória que durou 26 minutos. Foi um início de vida muito conturbado, um flerte com a morte. E, quando nós tivemos alta do hospital e a vida encontrou alguma estabilidade, eu imaginei que a principal luta já tinha terminado. Mas a verdade é que, quando você tem uma filha com deficiência, essa luta nunca termina. É diária, não tem descanso, mas isso não tem qualquer relação com o fato dela ter que superar a sua condição. Não há luta para ela andar ou para ela falar, por exemplo. Essas são as características que nós acolhemos e com as quais vivemos, assim como o seu gosto por passarinhos, o senso de humor, as preferências musicais. A luta é para que as barreiras que insistem em limitar a sua experiência no mundo possam ser superadas. Para que ela encontre brinquedos nas praças para brincar, para que ela use transporte com qualquer outra pessoa, para que ela possa se locomover por onde ela quiser, sem ter que pedir tanta ajuda, concessão, permissão. Para que a sua presença seja notada pela sua vitalidade e não pelo acontecimento em torno da cadeira de rodas. É uma luta que não passa só por adequar espaços, lugares, currículos, mas também e, sobretudo, por educar consciência, rever conceitos, desaprender preconceitos e proporcionar convivência. Nisso, a escola tem um papel privilegiado e um lugar fundamental. Ocorre que muitas têm se dado o direito inconstitucional, diga-se de passagem, de abdicar desse papel. A escola não pode parar, elas dizem. Pois bem, se o fazer escolar foi construído a partir da exclusão, se o modelo de trabalho, seja ele público ou privado, teve sucesso a partir da perpetuação do preconceito, se as vivências em sala de aula não valorizam a diversidade humana para a construção de identidades, de confiança e de respeito, como a gente vai seguir adiante? A igualdade de condições para acesso e permanência na escola é um direito que deve ser garantido a todos. Isso já seria o bastante para repensar e refazer a experiência dos alunos com deficiência nesse ambiente. Mas ainda tem mais. Como nós vamos dar conta dos desafios do mundo contemporâneo, permeado por incertezas, ambiguidades, complexidades, se nós subtraímos da educação as diversas possibilidades de ser e estar no mundo e aí a gente limita, empobrece e reduz a convivência. O preconceito sustenta a crença de que os alunos com deficiência não se beneficiariam do direito à escola porque não vão aprender. Na verdade, isso também nega o potencial de aprendizagem aos alunos típicos matriculados, porque, na contramão, esses alunos vão aprender que, rotulando e etiquetando pessoas, atribuímos a quem tem deficiência uma categoria inferior de ser humano e que, portanto, não deve fazer parte do convívio comum. É provável que eles aprendam as operações matemáticas sem compreender o significado real do que é subtrair e do que pode ser somar. E, assim, a escola abre mão de um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades fundamentais à vida em sociedade e aos desafios do mundo de hoje. A criatividade, a inovação, a flexibilidade, o respeito. Essa continuidade irresponsável de padrões que oprimem milhares de existências, que limitam a experiência humana e perpetuam a injustiça, é a mesma que responde pelo aumento assombroso de suicídios entre crianças e adolescentes nos últimos anos. O mundo em que poucos cabem é um mundo que não tolera a paz. É um mundo que fere, que dói. E nada que se pareça com isso deveria ter lugar na escola. Em que momento nós fomos autorizados a hierarquizar as vidas, apontando as que terão acesso à educação e as que não terão? Quando foi que nós decidimos pasteurizar, medicar, tornar invisíveis as diferenças que nos fazem únicos? Por que a gente ainda sussurra para dizer que basta se, direta ou indiretamente, todos nós estamos colhendo o ônus desse projeto? As frases sobre compaixão nos murais da escola me soam vazias. O dia do índio, o dia da consciência negra, a celebração da paz, os projetos de combate ao bullying, nada disso me parece ter significado se a gente não impregnar o cotidiano da escola de uma convivência diversa e plural. compaixão, igualdade e justiça não são objetivos finais, são premissas. Não é visitar um projeto social no final de semana, como algumas escolas particulares fazem, fazem uma excursão e vão ver as crianças com deficiência lá naquela instituição que fica a 30 quilômetros do centro da cidade para apaziguar as consciências de que está fazendo o bem, promovendo algumas horas junto, como quem visita um zoológico. Não se aprende a empatia e respeito com hora marcada, mantendo muros de segurança e sustentando uma mentalidade que acredita que deficiência é incapacidade, é defeito, é condição a ser resolvida ou apartada. Limitada é a nossa visão de mundo. É urgente um currículo que acolha as individualidades, um projeto político-pedagógico em que todos caibam, uma prática docente que dê ao laudo a sua exata dimensão, apenas uma explicação médica de um aspecto do indivíduo. Quem sabe ensinar é o professor, não é o médico, não é a família, não é a equipe de saúde, não são os advogados. É o professor que precisa ser valorizado, apoiado, creditado e continuamente formado para que tenha um repertório apto a criar possibilidades em sala de aula, o que será dificílimo se essa sala de aula estiver lotada de alunos. Ou seja, vencida a etapa do aceite da matrícula, o trabalho, na perspectiva inclusiva, está longe de terminar. Ao contrário, está só começando, mas a gente ainda está um passo antes. A gente ainda está falando de acesso. Penso que a garantia do direito à educação prevista em lei deveria ser motivo suficiente para constranger os diretores de escolas em qualquer prática excludente, sobretudo negativa de matrículas. Mas sei que esse fato de ser uma prática inconstitucional também não tem sido bastante para convencê-los. Então, eu gostaria de apresentar três razões finais para promover a inclusão nas escolas particulares. E aí eu peço à Zuleika a gentileza dar atenção a esses pontos em específico. Promover a inclusão porque contribui para a reputação das escolas. Um levantamento inédito do Data Folha, realizado e publicado na semana passada a pedido do Instituto Alana, diz que nove em cada dez brasileiros acreditam que as escolas se tornam melhores ao incluir crianças com deficiência. É nesse sentido que a sociedade quer caminhar e negar a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência é ir contra uma tendência que está posta e pode resultar em perda de credibilidade e de confiança, além de uma exposição negativa danosa para a reputação das instituições. Promova a inclusão porque é a medida mais econômica, tanto no curto quanto no longo prazo. No curto prazo porque, se você adotar uma prática de exclusão, você vai precisar lidar com a exposição negativa na imprensa, você vai precisar prestar contas aos advogados, dispensar tempo para dar explicações diante de promotores e defensores públicos, quando poderia estar se dedicando a melhorar a gestão do seu negócio, por exemplo. Isso sem falar em uma possível detenção e multa, já que a negativa da matrícula é um crime previsto no artigo 98 da lei 7.853. No longo prazo, se a escola não for um lugar de ampla experiência com a diversidade humana, pagaremos todos, como sociedade, os altos custos de tratamentos para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, intolerância, polarização, violência, além da ansiosidade de uma população de pessoas com deficiência que poderia estar capacitada e trabalhando. Por fim, promova a inclusão, porque a coisa certa é ser feita. A proposta educacional que vingou até aqui teve êxito a partir da perpetuação do preconceito e da injustiça. Continuar a educação nesses moldes é inviabilizar a humanidade. Todos nós saímos perdendo com uma visão de mundo apequenada. Tornamos-nos incapazes de criar soluções, de dialogar com as diferenças, de respeitar os incontáveis arranjos de ser e estar no mundo e, assim, a gente vai pavimentando o caminho de volta à barbárie. Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil, porque, muitas vezes, são nossas crenças mais íntimas e nossos conceitos mais arraigados que são colocados à prova. E, no caso das escolas privadas, o lucro é soberano. Mas o fato é que a conta não está fechando e o custo está altíssimo. Percebam, as pessoas com deficiência não são bem-vindas na escola porque causam espanto e atribuam isso a, pelo menos, duas razões. Porque escancaram um sistema educacional falido que precisa de profunda transformação para contribuir para a formação humana e para a transformação da realidade e porque evidencia o quanto o nosso projeto de mundo fracassou e deixou dívidas profundas com milhares de pessoas. mas também porque nos lembram da nossa condição humana. Nós somos imperfeitos, inacabados, vulneráveis. Eu já vou concluir. Todos nós. Tenho percebido o quanto isso é perturbador. Mas veja, isso não muda o fato de que também nós somos todos merecedores de afeto e de aceitação. Deixemos que a diversidade seja a nossa professora. Não se pode privar as pessoas da construção de uma sociedade inclusiva e acolhedora da experiência humana porque isso é construir um lugar melhor para todos nós. Precisamos de novo acreditar em nós mesmos para que assim a gente possa arriscar curiosidade, admiração, alteridade, alegria ou qualquer outra experiência que nos faça melhores do que nós temos sido. E é a convivência diversa que vai nos apontar esse caminho. Inclusão não é favor, é uma necessidade humana. A minha luta é de muitas mães de crianças com deficiência, eu tenho certeza. é para que a minha filha seja apenas uma aluna a mais na escola e não uma a menos. Eu sei do valor dela porque eu sei quem ela é pela beleza e riqueza que ela empresta às relações que constrói. Ah, vocês vão dizer que você é suspeita porque você é a mãe. E é justamente porque eu sou a mãe que eu posso dizer isso. Não há quem conheça ela no mundo mais do que eu. É ela quem me faz amar o mundo o suficiente para assumir a responsabilidade por ele e o bastante para estar aqui hoje diante dos senhores solicitando o que deveria ser óbvio o direito à educação. Muito obrigada. Sr. Presidente, a fala da Mariana passou os dez minutos e com certeza nos encheu de alegria e eu queria que a fala dela fosse trazida e inserida nos anais da casa na sua totalidade. Muito bem. Pela ordem, Sr. Presidente. Sim, só dizer que, Mariana, você viu que foi natural aqui, não combinamos de aplaudir de pé. Todos se levantaram. Parabéns pela sua fala, realmente emocionante. e o nosso vice-presidente já se antecipou, depois, por favor, a gente quer, eu particularmente, o deputado Cleit, acho que todos aqui, além de colocar essa fala nos anais dessa casa, eu particularmente quero levá-la e ler novamente quantas vezes for preciso para incutir que o que você disse, uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi até então nessa presidência. Eu queria só fazer algumas propostas de encaminhamento para não perder o time aqui e aproveitando a fala da Mariana que eu acho que ela tem que chegar em alguns lugares. Então, até mesmo para a questão de requerimento, peço assessoria. Primeiro requerimento, pedido de providências por parte da Secretaria Estadual de Ensino para que proceda a fiscalização dos estabelecimentos privados de educação quanto ao cumprimento das disposições da LDB. Nós sabemos, doutor Luiz, sabemos, doutora Carla, doutor Estevam, doutora Fernanda, que a própria LDB ela proíbe qualquer custo extra e qualquer despesa que se tenha com as crianças com deficiência. Além disso, o que as escolas particulares esquecem é que elas trabalham mediante autorização pública e que se fosse de fato fiscalizado o que elas fazem, essa concessão pública ela deveria ser retirada. Então, o que eu estou pedindo aqui é que se tenha um aumento da fiscalização por parte da Secretaria Estadual, até inspirada um pouco no que você falou. segundo o requerimento que se encaminhe essas notas taquigráficas, inclusive com a sua fala para a Secretaria Municipal de Ensino de Belo Horizonte, para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, para a adoção de providências por parte desses dois. A Secretaria também já está aqui. E também eu solicito que as notas taquigráficas sejam enviadas para a Coordenadora Estadual da Defesa da Educação do Ministério Público, a doutora Daniela Yokoyama, para que ela tenha conhecimento daquilo que nós estamos tratando nessa audiência. Muito bem. Obrigado, deputado. Deputado Zé Guilherme. Senhor presidente. Bom, Mariana, parabéns e demonstra quem tem um ser especial na família que busca lá no fundo isso que você expressou. E sabe, Mariana, uma das teclas que eu tenho batido muito aqui nessa comissão, que tudo isso que você expressou, tudo isso que você disse, tudo isso que você vivenciou, a minha netinha também ficou muito tempo no CTI, os médicos diziam que ela não ia ter vida, tudo isso a família vivenciou. E só um ponto mais importante de estudo, aqui tem as autoridades, defensores públicos, promotores, te dizer o seguinte, tudo isso que a gente está tratando aqui, tudo isso que você colocou com muito amor nesse papel, são direitos da sua filha, são direitos, você não está pedindo favor nenhum, nenhum, você não está sentado aí, não colocou no texto com muita emoção, veio aqui pedir favor nenhum, são direitos, sabe por quê? A sua filha é uma cidadã brasileira, igual a qualquer cidadão brasileiro, então nós temos que cobrar pelos direitos que eles têm, não é favor nenhum, não estamos pedindo nada, nós estamos pedindo que sejam tratadas em igualdade, direito deles, de todos, de todos, nós não podemos abrir mão disso, temos que ser muito enfático nessa tecla e deixar bem claro, nós não estamos pedindo favor nenhum, nós estamos exigindo os direitos que eles têm, parabéns, parabéns, e só uma pessoa, uma mãe com a sensibilidade de ter um filho, uma filha no seu caso, é que consegue tirar lá de dentro, do fundo do coração, essas palavras que você colocou no papel, parabéns, Mariana. Muito bem, deputado Zé Guilherme, continuando aqui, não impedimos de você fazer toda a leitura, mas eu só pedi aqui para que a gente, quem puder, ficar dentro do tempo, claro que teremos as concessões, principalmente na fala das mães aqui, e no que for preciso. Eu tenho médico agora às quatro e meia, eu vou ficando até quando eu puder, mas uma reunião como essa, a gente tinha que trocar tudo lá fora e ficar com ela aqui. Então, a gente vai, se vocês notarem que eu fui, é porque a hora chegou. Obrigado. Muito bem, então eu vou continuar aqui. Quero agradecer também a presença do nosso amigo Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, e parabenizá-lo que, na sexta-feira, essa casa fez uma homenagem aos 50 anos de regulamentação da profissão de fisioterapeuta e de TO. Foi uma festa muito bonita, parabenizar aqui e agradecer a presença do nosso presidente, muito atuante, doutor Vinícius também, e de todos os membros aí do Conselho. Sejam muito bem-vindos, fisioterapia faz parte do dia a dia de todos aqui, o que seria das mães, dos pais, se não tivesse a fisioterapia aí acompanhando. Então, muito obrigado ao nosso presidente, que é muito atuante. Continuando, vou passar, então, a fala para a próxima mãe, Ana Paula Silveira Neto, também mãe de aluno. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou mãe do menino de nove anos, João Vitor, e o João Vitor, ele, com quatro anos, ele estudava no Instituto, estuda ainda, mas estudava no Instituto da Criança, e ele aprendeu a ler, escrever, sozinho, ele é autodidata, ele é autodidata, ele aprendeu a ler, escrever sozinho, e os meninos não sabiam nem Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, e aí as mães falaram, vai na escola e pergunta, o que você faz para ele? Aí eu fui na escola e falei, o que eu faço com o meu filho? Que ele sentava e lia um livro para uma sala inteira, que não nem... E, ao mesmo tempo, por outro lado, o comportamento dele não era dos mais... Ele não era o mais quietinho, então, assim, eu falei, se não estimular esse menino, de alguma forma, ele vai zonear a sala toda e vocês vão acabar tendo problema. E aí a escola resolveu pular ele de ano, ele passou do primeiro período para o primeiro ano. Ele pulou de ano e, no primeiro ano, ele era o que... A leitura era melhor, que fazia conta melhor e tudo, e aí eu fui procurar, psicólogo, o comportamento continuava chamando a atenção da escola. Dava trabalho, não aceitava muito as regras, esse tipo de coisa. E a gente foi investigar e a gente descobriu que ele tem o transtorno do espectro autista de alto funcionamento. Agora ele está com nove anos e a escola acaba. Ele está no quinto ano do Instituto da Criança e ele vai ter que mudar de escola. E aí a escola tem um convênio com o Bernoulli e, no convênio, falavam que crianças que tinham acima de 80% de média e bom comportamento poderiam ir para a escola sem fazer o processo seletivo. E aí meu filho foi selecionado por ter 80% de nota, mas a coordenadora falou mas ele não vai passar na questão do comportamento, porque o comportamento dele não é o comportamento usual, porque ele tem essas questões. Eu falei, lógico que vai, porque ele tem um laudo, que se ele tem um transtorno comportamental, a escola não pode barrar que ele vá pelo convênio pela questão do comportamento. E dos 12 selecionados entre todos os quinto anos da escola, o único que foi barrado pelo Bernoulli foi meu filho. Eu falei, oh, o único com transtorno de espectro autista que foi barrado foi o meu filho? Foi. Eu falei, isso não vai ficar assim. Eu fui lá no Bernoulli, conversei com a Tânia, inclusive, foi uma das convidadas, diretoras convidadas a comparecer aqui e não está. E eu procurei me munir de informações, entrei contato com o doutor Luiz Renato, e ele falou, Ana Paula, ele tem direito à matrícula compulsória, ele não precisa disso. E vai lá. Eu peguei a lei, fui lá, conversei com ela, ela falou, ai, Ana Paula, não é isso. Não é pelo comportamento. É porque, aqui, a primeira cláusula do convênio fala que o menino que vai cursar o sexto ano tem que ter 11 anos. Seu filho vai cursar o sexto ano inteiro com 10 anos. Então, ele não pode vir pelo convênio. Aí, eu me espantei duas vezes. Primeiro, a própria escola que pulou, ele não teve o cuidado de me falar que tinha uma cláusula do convênio falando que tinha questão da idade. E ele foi informado que ele não foi aceito pelo Bernoulli, pelo comportamento, sendo que o menino está mal evoluindo, tentando evoluir no comportamento. Foi um banho de água fria. Depois, eu pedi para que retratassem. E eles vieram com essa, não, aqui, ele não, é pela idade, não foi pelo comportamento. Eu falei, mas então, já que vocês não vão aceitar pelo convênio, ainda sim, porque se ele tem, eu falei, se ele tem requisito 80% do Bernoulli, o comportamento, ele não pode ser avaliado. Idade, o MEC pode, tanto, reclassificar para quem toma bomba, como adiantar. Então, ele tem que ser aceito. E o Bernoulli falou, claro, lógico. Então, eu falei, eu quero a matrícula compulsória dele. Aí, eles falaram, tudo bem, reuniram com a banca, a diretora, com todo mundo. A gente só, a Daniela, que a minha advogada, esteve lá, conversou com a advogada, eles falaram, lógico que ele tem direito à matrícula compulsória, nós vamos só viabilizar, ver como, as escolas não sabem nem como que pode ser feito isso, porque elas nunca fazem. Então, ela não sabia nem como é que, que viabilizava isso. Eu vou marcar uma reunião para você, a gente vai reunir, e a gente vai vir aqui te falar só como que faz para ele entrar compulsoriamente. Tudo bem, cheguei lá, ela, a Tânia, me ligou na próxima vez, ah, não, ele não é tão inteligente, ele não tem 80% de comportamento, então, põe ele para fazer a prova. Desse jeito, coloque ele, porque os advogados falaram que a lei não é, a lei não é tão clara assim. Então, vocês colocam ali para fazer a prova. Eu pensei, primeiro, que eu não sou idiota, é lógico que na hora que vem o nome dele lá, ele já vai ser reprovado pela prova. Segundo, que primeiro falaram para ele, você foi chamado por nota, depois viraram para ele e falaram, você foi barrado pelo comportamento, depois viraram para ele e falaram assim, não, foi pela idade. Agora vem cá e faz a prova? Vocês estão de brincadeira comigo, não é? E aí eles recusaram a matrícula dele, do Bernoulli, aí o doutor Luiz falou para eu tomar as medidas cabíveis, para eu procurar o Ministério Público e tudo, e aí eu estou ainda pensando o que eu vou fazer, entendeu? Mas como surgiu essa oportunidade de vir aqui, estou relatando aqui, e agora ele está fazendo processo eletivo, fez no Loyola agora, processo eletivo, no dia da prova do processo eletivo, eu falei, olha, meu filho tem teia, ele tem um cognitivo bom, mas ele não tem aquela maturidade de fazer uma prova, estava com febre, minha tia tinha acabado de falecer, ah, não, deixa ele fazer a prova para depois a gente ver, aí ele está em sexto excedente, eu falei, não, mas ele tem direito a matrícula compulsória, ah, depois a gente vê, também chamamos a diretora do Loyola para estar aqui, também não está. Então, é assim, é esse o meu relato, e alguma coisa tem que ser feita, porque não adianta só notificar, porque corre a boca pequena que o Bernoulli é notificado, paga multa, e continua, prefere pagar a multa e continua, e só que efetivamente nada muda. Então, acho que as medidas de fiscalização, de punição, tem que ser outras, porque senão isso não vai mudar. De 3 a 20 salários mínimos, o que isso é? Para eles? Nada, não é nada. Ana Paula, muito obrigado pela sua fala, vou até aqui propor também um encaminhamento, acho que não precisa nem servir de requerimento, solicitar a Zuleika, que preside o Sinep, e uma reunião com a direção do Bernoulli, porque é isso. Pois é, que a gente, enquanto comissão, a gente queria... Sim, deixa só terminar aqui, acho que propõe uma reunião até da própria comissão para também intermediar, e é uma forma de conscientizar também essas escolas do cumprimento, que é uma obrigação. Então, mas depois a gente faz aqui os encaminhamentos finais, vou passar aqui para a última mãe de aluna, de aluno, e, posterior, a gente passa aqui para as autoridades presentes. Passar, então, para a Daniela Mata Machado, que é advogada e mãe de aluno. Daniela. Boa tarde a todos. Eu parabenizo Mariana, o seu relato é lindo. A gente enfrenta a dificuldade em casos, eu vou usar a expressão grave, mas eu espero que você entenda que não estou... E como casos mais brandos, como o caso da Ana Paula. O que eu acho mais engraçado nessa história toda é que, se você abrir... Eu estava aqui esperando a fala e eu abri aqui na internet a fala, por exemplo, quando você abre o Bernoulli, você coloca assim, missão da escola. Eu peguei o Bernoulli pelo relato da Ana Paula. Oferecer educação de alto nível por meio de recursos didáticos de qualidade, proporcionando o crescimento intelectual e humanista, capacitando e transformando positivamente a sociedade. Eu acho assim, a partir do momento que uma escola se nega ao cumprimento da lei, tinha que ser cassado o registro dela. Porque uma escola que alegue o desconhecimento dessa lei já está errado. E não é só em casos de transtorno de espectro autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, não é só isso. A gente vê doenças tratáveis sendo discriminadas dentro de escola, alunos com diabetes sendo maltratados dentro de escola, tendo posturas excludentes, e isso é grave. É grave. Nós estamos criando, as escolas não estão sendo um meio de educação. Não. É importante que as escolas se lembrem que a maioria das profissões que os nossos filhos vão exercer, talvez ainda não tenham sido inventadas. a chance do meu filho, que tem oito anos de idade, quando ele for para a universidade, o sistema seletivo ser Enem é pequeno, porque nós já vimos que ele é falido. Não está funcionando. Então, as escolas se pautarem no ranking do Enem e fazerem essa postura higienista que o deputado falou de uma forma muito perfeita, é cada vez mais excluir, é cada vez mais inconstitucional, e a gente precisa tomar uma providência. Uma escola católica que se recusa a ser acolhedora, quanto nada devia tirar esse nome, que católico significa universal. E, a partir do momento que você não é universal, você não abraça a todos, você nem o direito de utilizar esse nome você não tem. Eu anotei aqui que o deputado falou que, às vezes, a criança não tem o acompanhamento normal da turma. O que é normal? O que é normal? Se fosse normal, não existia nota. As crianças não tinham prova e não eram classificadas. O discurso das escolas é surreal nesse ponto. Então, é muito grave que a gente se paute em ranking de Enem, é sério isso, e as escolas precisam ser punidas de forma, sabe, eficaz. Eficaz. É o que é falando. O que é que presta as escolas a 20 salários mínimos? O que é que, para uma escola que comete, a própria escola comete bullying contra um aluno, significa 20, 30 mil reais de indenização por dano moral? E aí tem uma outra coisa que as pessoas se pautam muitas vezes, e aí os defensores públicos e promotores sabem muito bem que a justiça no Brasil é lenta, é muito lento. Então, uma matrícula que é negada no início de 2018, 2019, até que você consiga, que um processo judicial ande, além de toda a exposição, a família já está fragilizada, já está maltratada. Tudo isso é muito complexo, é óbvio que isso tem que acontecer, mas nem todo mundo está disposto, e principalmente nem todo mundo está disposto a enfrentar o nosso judiciário. Doutora, se me permite, só para explicar, inclusive, por que a audiência está acontecendo no mês de outubro, porque agora começa o processo. O processo é agora. Nós pensamos exatamente nesse contexto onde as matrículas estão ocorrendo para que a gente já resolva esse problema agora para que o ano que vem isso não aconteça. Para que o ano que vem, sim, sem dúvida. Enquanto é tempo. Eu estava anotando, eu me lembro especificamente na conversa com o jurídico do Bernoulli, porque eu estava presente, ele falava, bom, não, direito à matrícula compulsória ele tem, está na lei, a gente precisa ver como é que faz. Não, não precisa ver como é que faz. Fazer assim, me dá aqui o requerimento, a gente assina e matricula. Lei é lei. Lei é lei. E em uma escola onde as nossas crianças vão aprender valores básicos, descumprir a lei é incabível. Então, vamos cancelar todas as concessões fornecidas, porque não tem condição disso acontecer. Eu acho que é muito sério as nossas crianças não serem educadas por pessoas capacitadas. Isso é falta de capacidade, de capacitação, negligência dos diretores e, além de tudo, são covardes. São covardes, porque a Mariana veio aqui colocar a cara dela a tapa, a Ana Paula veio aqui colocar a cara dela a tapa, os defensores, os deputados, aonde eles estão? Aonde os diretores das escolas estão? Coragem para vir aqui eles não têm. Então, isso tem que ser cada vez mais cobrado pela nossa sociedade. Nós estamos ficando cada vez mais acomodados, porque, como eu falei, das dificuldades, mas nós não podemos. E eu agradeço muito a esse trabalho que vocês estão fazendo e tenho muita esperança, como todas nós aqui, que isso seja rápido e que tenha o resultado o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Eu queria só falar em cima da fala dela, afinal. Então, a senhora já quer usar o seu tempo, dona? Eu sei. Pode, então. Bom, gente, eu fui diretora de educação especial da maior escola especial de Minas Gerais, Vilma, e a minha escola era tão especial e tão forte, porque ela era inclusiva, que o governo, incomodado, fechou a escola quando eu vim para a Secretaria de Educação. É triste falar isso, mas eu tenho que falar. Na verdade, quando você fala que é Deus Diretores, eu me pergunto onde está a formação do nosso diretorado? Deputados, nós estamos aquém do que é verdadeiramente educação e educação especial. Não há, no nosso passado, quando nós estávamos na Secretaria de Estado da Educação, o que a gente priorizou? O colegiado de diretores, que começou com as escolas especiais e depois ampliou para todo o Estado. Os cursos para as escolas especiais com competência, não tirando o alunado da escola comum, mas incluindo esse alunado em horários diferenciados. o que a inclusão que está acontecendo aí não é inclusão. A inclusão verdadeira é o alunado estar num horário na escola comum e no outro horário ele participa das salas recursos na escola especial. por que tiraram isso? Era aí que o alunado ia para a frente. O nosso professorado integrado com o professorado geral do Estado. Quantas reuniões conjuntas. A política de educação especial que deixamos na Secretaria de Educação foi por água baixa. Ela não existe demais. Os cursos de integração que fazíamos escola comum com a escola especial fomos até Brasília fazer isso fomos a vários estados ver o que tinha para poder incluir na Secretaria de Estado da Educação. Porque a verdade gente a integração se faz família escola comunidade e atendimentos específicos. Não há integração se essa equipe multiprofissional não estiver atenta a este alunado. E quando a gente aqui em Belo Horizonte que começou o trabalho nós tínhamos 23 núcleos de trabalho em Belo Horizonte e os trabalhos eram integradores escola especial escola comum. para que o nosso professorado tivesse competência para perceber as dificuldades do alunado. A minha escola ela tinha deficiência múltipla problema de conduta deficiência de aprendizagem deficiência de fala defasagem emocional e o alunado estava num horário lá na escola nas salas recursos e no outro horário na sala comum. Esse professor de apoio deputado é a maior falácia porque não pode ter dois professores na mesma sala de aula. Isso atrapalha a escola. O aluno ele vai num horário na escola comum e no outro horário na sala recursos. vai sanar a sua dificuldade a sua deficiência o seu problema no outro horário. E quanto alunado nós temos resolvido com este problema. Eu já contei aqui e conto para vocês que são a primeira vez. Eu estava em Sete Lagoas numa audiência de repente um rapaz me bate nas costas Dona Vilma professora não está me conhecendo. Era o aluno que mais me deu problema na escola. Hoje é um grande advogado em Sete Lagoas. Por quê? Ele era cuidado. Ele era trabalhado na deficiência dele naquele horário que ele ia na sala recursos. A escola tinha sala de reeducação pedagógica, sala de reeducação da fala, oficinas pedagógicas e a sala recurso para sanar o problema. Então, gente, quando você fala aí das dificuldades eu me preocupo que a grande verdade é a nossa formação. Estamos mancando, desculpe a expressão, estamos mancando com a nossa formação para trabalhar com qualquer aluno, gente, não é só o deficiente, não, todo nosso alunado está passando pela pior causa. Eu ando nas escolas de Belo Horizonte com muita frequência, porque os diretores me conhecem, eu fui presidente do colegiado de diretores de Minas Gerais e vejo as deficiências que estão acontecendo nas escolas. O aluno é um qualquer. Eu entrei, eu vou contar uma coisa aqui muito triste, eu estava numa grande escola aqui em Belo Horizonte, no meio de uma turma de alunas e uma menina disse assim, a gente comentando, conversando, vários assuntos, eu perguntando para ela, por que elas estavam fora de sala de aula? A diretora não estava nem aí. Ela virou, ela falou, a gente faz o que a gente quer, a gente não tem que ir para a sala de aula, a gente aprende aonde a gente quer. E virou para os colegas e disse, vocês sabem que falam tanto de sexualidade? Eu fiquei com três homens essa noite e não gostei de nenhum. Essa é a nossa realidade, gente. Nós não estamos cuidando da cabeça de nosso alunado, do comportamento de nosso alunado. Nós não estamos fazendo integração de verdade. nós fazemos de conta que colocamos o menino na escola comum, ele vai ser integrado e não vai ser. Eu estou acompanhando uma professora muito boa numa escola em Belo Horizonte e ela tem medido as dificuldades que ela está passando. Por quê? Os alunos fazem o que querem. Até pai mandando dentro da escola, ao invés desse pai estar sendo também atendido. Então, eu acho que o que falta, professor, é cada vez mais nos preocuparmos com a formação integral do nosso anulado. Muito obrigado, dona Vilma. Vou passar aqui, então, tem mais uma mãe, foi cadastrada aqui por último e não estava constando como mãe. Então, vou passar aqui para Joana Silva cansado, para que ela possa também fazer o uso da palavra. Logo em sequência, a gente passa aqui para conselho e para a doutora Carla também. Eu estava esquecendo de falar aqui, quando tiver faltando um minuto, eu vou começar a falar só por causa do nosso prazo regimental, porque eu estou vendo que as falas estão importantíssimas, mas, senão, a gente estoura o nosso prazo regimental. Então, eu vou comunicar aqui quando tiver quatro minutos, só para a gente tentar controlar esse tempo. Me perdoem, gente, é um papel difícil, principalmente numa audiência como essa. claro, pode sim, você estava nas instituições, excelente, você estava no hall de associações, de instituições, mas você pode falar em sequência, porque você também é mãe. Então, vou passar aqui para a Joana, você quer falar antes das mães? Faltam duas mães? Sim, então, ótimo. gente, deixa eu passar aqui, antes de dar continuidade, então, porque estava programado aqui, eu vou passar para o nosso presidente aqui, está ok? Roberto Carlos Pinto, que é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a fala é sua, Roberto. Boa tarde a todos e todas. Em nome do professor Wendel. Roberto, só me perdoe, deixa eu só justificar, porque senão as pessoas acham esquisito, o deputado Bechi teve um compromisso que ele está com sangramento do nariz, e os outros três deputados foram num evento que está tendo aqui, no plenarinho ao lado, daqui a pouco eles retornam, então, eles já foram aqui no outro evento e estão voltando, porque é da região deles um evento que eles tinham que participar daqui a pouquinho, então, eles pediram mil desculpas, mas vão retornar, ok? Em seu nome, eu agradeço o convite, parabenizo pelo trabalho, todos os deputados, parabenizo as mães pela iniciativa desse debate, agradeço a presença do nosso primeiro secretário da mesa, que além de presidente do Crefito, ele é conselheiro nosso, o Anderson Coelho, o nosso segundo secretário, além de coordenador da CAAD, ele é nosso secretário da mesa diretora, e também a nossa secretária executiva, que não sei se ela está aqui ainda, a Dirlene, e a nossa conselheira Juliana. falando em nome do conselho, é uma questão preocupante demais, em outras ocasiões que aqui estive, eu já vinha manifestando a preocupação em relação da atitude excludente, como o sistema de ensino em geral atuava contra pessoas com deficiência. E, para não alongar, porque a prioridade que a fala das mães de pessoas com deficiência, seja intelectual, seja ela com autismo, seja ela com síndrome de Down, deficiência múltipla, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e, dentro da minha especificidade, com o resquício de visão que eu tenho, eu tive que tirar meu óculos, o que os grandes diretores de escolas não tratam as pessoas com deficiência dentro da especificidade delas. O dia que eles estudarem a especificidade de cada deficiência, eles vão ter uma noção diferenciada de como tratar essas crianças e adolescentes com deficiência. Eu só quero fazer uma leitura aqui na Lei 13.147, de 2015, a Lei Brasileira e a Inclusão, no capítulo 4º do Direito à Educação. No artigo 27, diz isso. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado os sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida de talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda a forma de violência, negligência e discriminação, como a advogada falou, eu esqueci o nome dela, e foi falado aqui, além de multa, da cadeia também. A gente está debatendo uma coisa e está manifestando a preocupação de algo que os professores da década de 90 devem lembrar que o então ministro, na época do governo lá da época, não vou citar, e criou uma portaria. Naquela época, já tem mais de 20 anos, criou uma portaria dando o ordenamento de como lidar com uma pessoa com deficiência. Eu falo por que isso dessa época. eu estive no início do ano na FAE, Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais, fazendo uma vivência com os professores para eles terem a compreensão de como lidar com pessoas com deficiência, seja ela surda, seja ela visual, seja ela física. Então, e lá, professores, já bem jurássicos, com mais de 20, 30 anos, lecionando, ensinando, eles desconheciam essa portaria que já dava ordenamento e falava das obrigações das faculdades e das escolas e do governo de como lidar com pessoas com deficiência. Então, quando fala que é desconhecimento, isso é balela, desculpe a palavra, porque eles têm conhecimento, eles se apegam a, entre aspas, ao desconhecimento para não cumprir a lei. Então, que a gente consiga avançar e, primordialmente, fiscalizar. Como foi falado, a multa não resolve. se possível, deixar duas noites na cadeia para ela sentir... É deixar duas noites na cadeia de senão, o seu dinheiro para nós não importa. O que importa é você passar por uma situação vexatória, porque você está fazendo com que aquela criança seja humilhada e passe por uma situação vexatória. Está no tempo? Acabou o tempo? Eu agradeço a oportunidade. o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência é o órgão colegiado do Estado que está lá para a defesa de direito de todas as pessoas com deficiência. Estamos de portas abertas. Quando alguém precisar de algum encaminhamento ou da defesa ou debate, nós estamos à disposição. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Roberto Carlos. Vou passar, então, agora para Joana Silva. Cinco minutos já. Boa tarde a todos. Eu também sou mãe, sou advogada, faço parte da Comissão dos Direitos de Defesa das Pessoas com Autismo da OABMG. Meu menino também tem TEIA. Ele é considerado de altas habilidades. só que eu acho que as escolas não estão preparadas para precisá-los. Obrigada pela sua presença, por você estar aqui nos escutando, que eu acho que seja importantíssimo. Também sinto uma pena dos diretores das escolas que não estão participando desse evento tão rico e que acho que é eles que teriam que estar escutando. Mas o meu menino já está no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Sim, coitado. remando, remando para dar conta. Já tenho reuniões praticamente todo mês com a escola, que fala que é uma escola inclusiva, mas, para mim, não existe escola particular inclusiva. Me desculpe, eu não vejo um PDI, eu não vejo ninguém tendo... Eu vejo professores que têm um olhar mais humano para aquela criança, para a criança dar conta de acompanhar a turma, de estar chamando os pais, de estar chamando a coordenação para estar participando dessa educação. mas, assim, é um ou outro que eu vejo que tem, que eu escuto casos que vêm para mim falando isso. Ah, e outra coisa que eu vou falar, não é só a escola particular que nega, não. A escola estadual também está negando matrícula. Isso veio para mim. A escola estadual também eu vi que está negando matrícula de criança com deficiência. Isso eu lembrei, desculpa. Mas o meu menino, eu tenho que pagar uma outra escola particular, porque ele está dando conta do primeiro ano do ensino médio. É um menino super, tem muito potencial. Eu tenho certeza, se fizesse prova diferenciada para ele, uma prova oral, uma prova adaptada, assim, e olha que eu tenho psicóloga e neuro junto com a escola, com laudos enormes, falando assim, não precisa nem de prova, é uma inclusão tão mínima, é mínima, é uma inclusão, assim, faz menos questões, sabe, faz uma questão mais objetiva, em vez de ter aquelas questões de Enem, que o menino tem uma página para ler, e todo autismo tem uma comorbidade, o meu veio com TDAH. Então, essa é a dificuldade dele. Aí eu pago os professores particulares, toda semana tem um lá em casa, eu falo, dá um relatório, fala para mim, ele tem dificuldade, se ele tiver dificuldade, se ele tiver um gargalo aqui, eu deixo ele repetir, uma matemática, não tem dificuldade, o menino faz tudo, ele me responde tudo, ele sabe a matéria, ainda falam comigo, ele sabe a matéria, então eu falo, gente, então eu fico pagando uma outra escola paralela para o menino dar conta e que sabem que na hora que ele chegar em uma faculdade que ele vai fazer o que ele gosta, ele vai embora, porque todo mundo fala, ele tem potencial para, ele gosta de histórias, diz que a professora de histórias é alucinada com ele, ele ama geografia, a professora de geografia é doida com ele, para chegar em uma matéria, você sabe que ele vai curtir umas humanas, que ele vai para aquele lado, cada um tem sua especialidade, para ficar remando, remando contra a maré. Já ouvi de várias pessoas, por exemplo, meninas, que são excelentes alunas de medicina atualmente, mas que no ensino médio teve vários suportes, teve até depressão para dar conta de uma escola, então o pai teve que pagar médicos, para me dar conta, e chega lá, está na escola de medicina, um dos melhores alunos da escola de medicina. Então, esse olhar que eu acho que a escola tem que ter para essas crianças, para essas pessoas, para esses adolescentes, e o que a gente passa no dia a dia, você vê assim, é o mínimo, Zuleika, sem escola tem que fazer um mínimo, eu sei que tem crianças com mais, eu falo que não tem, para mim não existe, no TEIA, que eu convivo mais, o mais grave, o mais severo, o mais leve, não, para mim existe o que precisa de mais apoio e o que precisa de menos apoio, porque eu vou em muitas palestras, muitos congressos, muitas coisas, eu vejo casos severos, pessoas escrevendo livro, pessoas, sabe, que não se comunica verbalmente, mas se comunica de outros jeitos, que dão conta de aprender, e eles falam, eu entendo como qualquer um, sabe, é só uma pessoa chegar para mim que eu vou entender, então, assim, o que eu venho falar é que não é para a gente capacitar, o professor com esse olhar mais humanizado, porque com certeza ele tem um caso na família, porque a maioria que participa disso tem um caso na família, garanto que a maioria que está aqui tem caso na família para estar aqui, porque se fossem pouquíssimos que não tem caso na família, que eu acho que o que eu conheço é o único doutor Estevam, não sei a Carla, mas o doutor Luiz Renato eu sei que tem um caso na família, ainda a maioria tem um caso na família para estar nessas causas, mas a doutora Fernanda tem um caso na família que trabalha junto com o doutor Estevam, que eu sei, então, as pessoas que estão na causa é porque tem um caso na família ou que conhece alguém e tem um sobrinho e tal, e outra coisa mais importante do TEIA, atualmente eles falaram 1 para 68, já está chegando 1 para 58, eles falam que 2 mil e tanto vai ter um caso em cada família, então, assim, vamos abrir os olhos para conviver com essas pessoas, entendeu? Visão de mundo, vamos ter esse olhar mais humano, vamos conviver com os diferentes sim, e é outra coisa, o lugar para mim, o deficiente, ele não é o deficiente, o lugar não está preparado para receber a deficiência, então, por exemplo, a escola, não é o deficiente que está na escola, a escola que teria que estar preparado para receber o deficiente, porque ele tem que ser igual para qualquer um, então, é isso que as pessoas têm que entender e têm que receber, entendeu? Não existe pessoa com deficiência, existe lugar que não está preparado para receber a pessoa que tem a deficiência para estar igual, eu estou falando como mãe, eu brigo muito por essa luta, concordo, Mariana, nunca vi uma coisa tão linda, também vou querer o seu relato, e estamos aí juntos, todo mundo que precisar, nós estamos aí, sempre juntos. Obrigada. Muito obrigado. Vou passar, então, antes de passar aqui para a coordenadoria, vou passar para, você vai representar as mães também, não é? Cíntia, Cíntia de Lima. Essa é a minha função mor. Ok. E, além de mãe, é vice-presidente da associação, não é? É. Isso. Gente, na verdade é isso, a maternidade é o que me define, eu só me tornei um membro da Azateia, ajudei a fundar a Azateia, pelo meu exercício na maternidade. Se não existisse, realmente, eu não estaria aqui. Porque, como a Joana disse, quando a gente sente, de alguma maneira, a dificuldade, a deficiência, é o que nos abre os olhos. Porque é mais fácil não ver. É mais fácil passar e não enxergar determinadas coisas. queria falar que hoje eu estou vivendo um misto de emoções. A fala da Mariana trouxe à tona muitas coisas que eu já vivi durante esse percurso. Antes da Alice nascer, eu já estava nessa militância. A lei do autismo é desde 2012, até ela se tornar a lei, e se tornou a lei porque muitas mães brigaram. Está o exemplo que a lei se chama Berenice Piana. O nome que nós comumente nos referimos à lei é o nome de uma mãe que lutou com todas as forças que teve, continua lutando com todas as forças que tem por um lugar nesse mundo para o filho dela. É muito difícil a gente chegar numa escola que aceita de braços abertos um filho e recusa o outro. Não tem dor pior você explicar para o seu filho que o seu primo é bem-vindo, que o seu vizinho é bem-vindo, que o seu irmão é bem-vindo, mas ele não. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrar uma escola particular que coube os meus dois filhos. uma escola grande, uma escola que qualquer desculpa que outra trouxesse, ela seria rechaçada, que, apesar de não ser 100%, nós percebemos que eles querem acertar. E, como todo bom exemplo, a gente tem que citar, eu estou falando do colégio imaculado. O meu filho nunca voltou para casa com a sensação de que ele não era querido, que a capacidade dele estava sendo censurada. Então, por mais que a escola ainda tenha o que trabalhar, é uma escola que tem caminhado junto. Então, o Colégio Bernoulli, o Colégio Santo Agostinho, Santa Doroteia, qualquer outra instituição que alega ter muitas turmas, muitos alunos, se depara com as mesmas dificuldades que o Colégio Imaculado enfrenta. E ele supera. Então, se é possível para um, é possível para todos. O meu filho, que estudou no Imaculado, passou em medicina. Então, é um colégio que tem uma nota boa no Enem. O meu filho, que hoje está fazendo o ensino médio no Imaculado, passou para a segunda etapa da OBMEP. Então, você imagina uma criança que, quando eu tive o diagnóstico, eu não saberia se ele era capaz de pegar um ônibus, se ele conseguiria se localizar no espaço, se ele seria capaz de ter dinheiro em conta e gerir esse dinheiro. Hoje, ele tem muitos sonhos e eu percebo que ele é capaz de realizar cada um deles. Não vejo limites, porque ele encontrou apoio. Ele é uma pessoa com deficiência, reconhecido pela lei. Mas, ele pode caminhar para onde ele quiser ir. Fiquei muito feliz com a presença da doutora Carla. Foi uma grata surpresa, eu também estou no meio jurídico, quando um dos processos que eu acompanhava foi encaminhado para a sua promotoria. Fiquei extremamente feliz ao perceber que o Estado estava enxergando a pessoa com deficiência como uma vara a ser necessitada de proteção na área da educação, porque ficava tudo muito confuso. Quando a gente ia conversar, eles sempre perguntavam se era sobre saúde, sobre medicamento, como se o problema da pessoa com deficiência fosse só medicamento. Então, no dia, foi um dia de muita gratidão ao perceber esse apoio do Estado. Fiquei muito feliz ao perceber a Assembleia aceitando a nossa causa. Realmente, a gente grita há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente tem observado que tem pessoas ouvindo os nossos gritos. E eu sei que não existe a inclusão plena porque as pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Quando a gente tem a oportunidade de vir, de passar na TV Assembleia, de fazer audiências públicas, quando o sindicato se faz representado, que é uma grata surpresa para mim também, que eu gostaria de deixar registrado, o desconhecido começa a ser conhecido e passa a ser menos temido, a ser mais comum. Quando entra no nosso dia a dia, a gente vê que bicho-papão não existe, que é possível conviver, é possível crescer, que há uma luz no fim do túnel, que todo mundo cabe no mundo, como diz o bloco de carnaval. Se cabe na alegria, cabe nos desafios, cabe em qualquer situação. A Cátia, uma vez, falou uma frase que ficou no meu coração e acho que vai ficar para sempre. Inserir é diferente de incluir. Então, quando a gente aceita a matrícula, a gente tem que entender que o processo não é de inserção, é de inclusão. E, para incluir, é mais do que aceitar o aluno em sala de aula. Precisa ter o processo de AEE, precisa ter o PDI. Para quê? O que é o PDI? É um planejamento. Tudo na nossa vida, a gente planeja. A gente planeja as férias, a gente planeja o que a gente vai fazer no supermercado. Tudo na nossa vida é pautado por planejamento. Por que a inclusão teria que ser diferente? Por que tem que ser tão difícil? Eu não queria recitar a lei, não. Para concluir. Mas, para concluir, o que eu gostaria de citar é no decreto regulamentador da lei do autismo que, em lugar nenhum, fala que o AEE tem que ser dentro de sala de aula por professor. A lei fala caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, de interação social, de locomoção, alimentação e cuidados pessoais, são itens distintos, com profissionais distintos. Quem dita qual apoio é a necessidade do aluno? Não é o Estado, não é a escola. Para isso, você precisa do PDI, para saber qual a necessidade do aluno. A lei não fala em professor de apoio, não fala em cuidador, não dá nome aos bois. Então, eu tenho que ver a necessidade no caso concreto. Aplicar aquela situação e aí sim a criança vai ser incluída. E, concluindo, Joana, infelizmente, a briga não termina quando eles entram na faculdade. Quando entra na faculdade, é uma briga ferrenha. E sou muito grata a uma faculdade que tem exercitado a inclusão. Também não chegou lá, não é 100%, que é a UNA. A UNA, então, nós temos desafios na educação infantil, como a Alice, no ensino médio e, depois, na faculdade também. A briga não termina hora nenhuma, no mercado de trabalho, hora nenhuma, você vai falar ufa, acabou, não acaba. Enquanto a gente tem vida, a gente tem que brigar pelo nosso lugar ao sol. Então, só para concluir, existem locais que têm mostrado que é possível fazer. A UFMG lançou esse livro ano passado. Toda criança pode aprender. O aluno com autismo na escola fala de tudo. A escola que quiser saber como incluir a criança com TEA tem um manual. Pode seguir. Pode seguir a lei, mas, se não souber como seguir a lei, tem gente que ensina. Então, que possam abrir os olhos e enxergar além daquilo que se quer ver. Muito obrigado, Cíntia. Vou passar aqui, então, para o... Antes de passar para a doutora Carla, o Wesley, vamos passar aqui para o Wesley Barbosa Severino, que é coordenador estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência, que é o nosso CAAD. Cinco minutos, Wesley. Acho que vou gastar menos que isso. Já fui contemplado em várias falas aqui. mas agradecer ao professor Wendel pelo convite. Na verdade, à Bruna, assessora dele, que verificou que eu não tinha sido incluído e fez questão de que eu fosse incluído, porque a importância da coordenadoria está aqui presente, até porque é o trabalho de articulação do Estado para com vocês. Nessa fala, eu queria, antes de falar, ter a fala institucional, dizer que eu ouvi a minha mãe na sua fala. Ela, apesar de não ter educação superior, é questão de advogar, você advoga em favor, de uma causa em favor de alguém. E minha mãe, sem ter qualquer curso superior, muito pelo contrário, terminou o ensino fundamental há dois anos atrás, aos 67 anos. ela advogou e muito em prol da minha educação. Antes, que não tinha nem lei de inclusão, na década de 1980, sou bem mais velho do que a maioria das pessoas aqui, ela, quando teve a matrícula negada para uma escola privada, privada, desculpa, pública, ela chegou e buscou a mídia, porque uma das coisas que uma instituição mais teme é a exposição negativa. Então, ela buscou a escola para que eu pudesse ser, na verdade, era integrado, nem tinha o termo inclusão, numa escola. E, quando teve essa repercussão negativa, ela foi chamada de novo na escola, que ela tinha que ter procurado uma escola especial, ela falou, não, meu filho não precisa de uma escola especial, ele quer uma escola regular, ele precisa de uma escola regular. a escola, vendo que não poderia mais negar, simplesmente falou com a minha mãe, ele vai entrar, mas ele vai ter que ser alfabetizado antes, achando que isso fosse acabar com a guerra da minha mãe, com a luta da minha mãe. Ela falou, ah, é, tudo bem, eu sei que eu não tenho condições de fazer isso, mas alguém vai fazer. Ela foi até uma vizinha, uma técnica de enfermagem na época, que em dois meses me alfabetizou antes de entrar na escola. Ela chegou para a diretora e falou assim, qual era a única exigência que você fazia que ele fosse alfabetizado, que ele soubesse ler e escrever, porque a gente não vai conseguir. Pede para ele escrever qualquer coisa, pede para ele ler qualquer coisa. Eu fiz, entrei na escola. Minha mãe chegou num momento e falou assim, essa escola não te merece, vou te mandar para outra escola. essa ação de advogar em função de alguma causa que eu vi também, a emoção sua em relação ao seu filho, que tem totais capacidades como qualquer outra pessoa, desculpe a minha emoção, mas hoje, se ela não tivesse feito isso, eu não estava hoje lutando por todas as pessoas com deficiência do Estado de Minas Gerais através da Conleitoria. E o nosso papel é articular todos. E eu quero que vocês batam na nossa porta do Estado, que nós estamos à disposição para atender vocês. Que, atendendo vocês, eu estou reproduzindo o discurso da minha mãe. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Wesley. Parabéns pela belíssima fala e também muito comovente e importante para essa tarde, para essa audiência. Muito obrigado por estar sempre presente conosco, estar em todas as audiências. Isso demonstra toda a sua capacidade e a sua paixão pela causa. Você não teve ausente nenhuma das audiências que nós fizemos aqui. A gente fica muito feliz e, com certeza, felizes estão todos aqueles que você representa com grandiosidade e maestria. Vou passar, então, para a doutora Carla Maria de Carvalho, que é promotora de justiça da 25ª Promotoria da Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. E uma honra estar aqui hoje. E ouvindo essas falas todas, já conheci a Mariana. Por um acaso, eu fui em um evento em que eu ouvi a fala dela e ela participou também de um evento que nós fizemos. Infelizmente, foi um evento que nós não conseguimos convidar muitas pessoas pelo espaço, pelo auditório. Mas a 25ª, gente, é importante eu falar, é uma promotoria nova. Ela tem só dois anos. e a primeira promotoria especializada em educação no Estado de Minas Gerais. E hoje eu estou lá como titular. Tenho a honra de estar lá hoje, podendo contribuir. E, logo no início, essa questão da inclusão foi uma novidade para mim, porque eu trabalhei 17 anos em Infância e Juventude. Os últimos nove anos, antes da promotoria, foi no adolescente e autor de ato infracional. Foi lá no CIA-BH. E, logo quando nós chegamos nessa promotoria, eu falo que nós temos dois pedagogos lá, mais estagiários de pedagogia, mais análise de direito. E nós nos deparamos com essa realidade, com essa realidade da não inclusão, principalmente nas escolas particulares. E o que a gente percebe até hoje? Muitas mães nos procuram, com a negativa, eu falo que receberam porta na cara, muito fragilizadas, como a própria Ana Paula falou, e poucas têm coragem de formalizar uma reclamação, formalizar uma denúncia, uma reclamação contra uma escola. Tivemos um caso recente, com a doutora Raquel, defensora pública do lado de direitos humanos, que nos levou, ela pessoalmente levou essa mãe, que teve coragem, muito receosa. E tivemos um outro caso também, de um pai que também era advogado em uma escola particular, que o filho passou, estudou dos oito até hoje, 14 anos, mais ou menos, em uma escola particular, e só agora ele recebeu o diagnóstico de autismo e a escola queria expulsá-lo. Então, depois, passou os anos todos bem, quando teve o diagnóstico, ele expulsou, e nós intervimos, e deu tudo certo, manteve lá. porque falar de lei, pelo que a gente vê, todo mundo está, vamos dizer, careca de saber da lei, matrícula compulsória, é crime negar matrícula, é crime não renovar matrícula. E isso, infelizmente, para o Ministério Público atuar, nós temos que ter uma representação, nós não podemos atuar de ofício. até tivemos lá um vereador que nos mandou, no início da promotoria, uma reclamação, falando, o que o Ministério Público já fez em relação a esse tema, esse mesmo tema, isso foi há dois anos, foi logo na promotoria, falei, gente, e até então, a gente não tinha tantos casos, aí eu até, foi um dos motivos que eu oficiei para o sindicato, até a Zuleika, lá com o presidente, falei, gente, o que vocês estão fazendo na inclusão? Como é que está a inclusão na escola particular? Quem não sabe? E foi a resposta que não, que a escola estava todo capacitado, as escolas estavam recebendo, e, na realidade, o que a gente tem visto, como todo mundo falou, a gente tem escutado, que é completamente o contrário. Mas é uma negativa dissimulada, gente, é uma negativa triste, porque eu, que sou mãe, sei, como é que você vai chegar e matricular seu filho quando a escola fala, ele não vai ser feliz aqui? Não, a escola não é para ele, que mãe que tem coragem de deixar o filho na escola recebendo uma porta na cara dessa. Ninguém, nenhuma mãe. Só que tem, igual o doutor, esteve está falando assim, só que tem, gente, que as mães, eu falo muito para as mães que vão me procurar, gente, vocês estão abrindo portas, porque nós estamos no início dessa caminhada. Apesar de ter normas muito antigas, o doutor Esteve até fala, normas, a Lei de Eletrizes e Bases vem em 2015 para compilar tudo, mas nós temos a Convenção de Nova Iorque desde 2007, que foi elevada emenda constitucional em 2008, ou seja, a lei nós temos há muito tempo, só que tem que, com essa LBI, a lei brasileira, ela fortaleceu essas normativas todas e está mais do que claro, está mais que claro, inclusive, foi até falado pelo deputado da questão do sindicato, entrou contra a LBI para questionar a questão da cobrança do adicional e foi negada. Então, dá mais que lei, nós temos fartamente lei. O que a gente tem que fazer é essa luta mesmo, o que a gente tem que unir é para essa luta mesmo. E essas mães, eu falo, eu sei da fragilidade delas, eu compreendo, eu sinto que essas mães, quando vão lá, mas a gente tem que romper essa barreira. Eu falo que nós estamos lá dois anos, nós temos um pedido que foi esse agora, recente, que a doutora Raquel levou para a gente. Então, a gente precisa também de elementos para poder também atuar no Ministério Público. Então, outra coisa, eu estou representando a minha colega Daniela Coyama, como o deputado falou, ela é coordenadora das promotorias do Estado todo, e o nosso plano geral de atuação, deputados, nosso plano geral de atuação bienal é a inclusão, um dos planos, na educação, é a educação infantil e inclusão. É o nosso lema hoje, de atuação, de prioridade de atuação. Então, me coloco lá à disposição e a questão também, vejo muito do plano individualizado, ela falou da criança, do filho dela, ou seja, para a pessoa com deficiência, tem toda a normativa, não precisa nem falar, tem que ter plano, tem que ter adaptação, não é querer com o menino, com o Téia ou outra deficiência, tem a mesma prova, a mesma matéria, tem que ter adaptação, gente, por isso que é o plano importante, como vocês falaram, e como a Joana falou, hoje é difícil uma família que não tenha uma pessoa com deficiência, eu mesma tenho um sobrinho com síndrome de Down, e recentemente uma sobrinha do meu marido descobriu que tem autismo com 17 anos, então, é uma realidade que está aí, todo mundo tem, mas eu acho que todo mundo tem que engajar nessa luta, nessa luta, porque prioritariamente, na inclusão, igual falaram aí dessa questão, dessa pesquisa, a importância da pessoa lidar com o diferente, outro exemplo é o bullying, gente, não pode ter um ser humano, o que o bullying faz com a criança hoje em dia, com os casos aí de depressão na infância, de suicídios, já começando na infância, isso tudo é questão de não conseguir aceitar o diferente, se a pessoa tem alguma característica, mas nem deficiência, então, eu me disponho, nós estamos, as ordens, nossa promotoria bem pertinho aqui da Assembleia, deputados aqui na rua de Isador, no 367, segundo andar, estamos às ordens lá, obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutora Carla, pela sua fala, importantíssima para essa tarde, para essa audiência, pode ter certeza que a Assembleia é sempre parceira do Ministério Público, iremos sempre convidá-los e também acioná-los quando for necessário para outras ações além das audiências públicas. Vou passar aqui, antes de passar, quero agradecer aqui a presença do vice-prefeito de Moeda, o Divino, agradeço também a presença do doutor Marco Túlio, que é advogado e liderança também da cidade de Moeda, agradeço a presença do Alex, presidente do sindicato dos agentes do sócio-educativo, muito obrigado, Alex, e continuando aqui, faltam poucos aqui para fazer o uso da fala, vou passar para o doutor Luiz Renato Braga, Areias, que é defensor público, coordenador adjunto da Comissão Especial do Direito da Pessoa com Deficiência. Só por desculpas da minha ausência, eu vou ter que ir embora, que a gente ainda tem que voltar para a cidade administrativa, e se eu não for agora, o carro me deixa. Você sabe onde é a cidade. Sim. Pela hora, deputado, eu vou fazer a gentileza de passar a palavra para o doutor Estevam primeiro, para eu falar para o último. Ok. Então, vamos passar para o doutor Estevam, que é da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência, também defensor público. Boa tarde a todos. Está dando para me ouvir bem? Sim. Acho que está, não é? Bom, como foi dito, eu sou defensor público e coordeno a Defensoria da Pessoa com Deficiência há cerca de oito anos. E eu costumo, sempre que eu falo, eu costumo dizer que, sem dúvida nenhuma, na seara da Pessoa com Deficiência, a demanda que mais chega para a gente na Defensoria tem relação com a educação. Sempre foi assim, nesses oito anos que eu estou lá. O curioso é que, em regra, essas demandas eram com relação à rede pública de educação. A gente tinha muita, muita, muita demanda com relação à rede pública de educação. Falta de inclusão, falta de preparo para receber, etc., etc. Eu não desconheço que essa questão ainda continua na rede pública, mas, de certa forma, essa questão na rede pública vem sendo, aos poucos, saneada. A gente vê uma diminuição muito grande de demandas de inclusão escolar, de educação da pessoa com deficiência na rede pública. E eu já escutei de mais de uma mãe que prefere, apesar de ter condições de colocar o filho na rede particular, prefere colocar na rede pública, porque consegue as coisas mais facilmente. Então, por um lado, isso é muito bom de se ouvir, porque a gente vê que o poder público começa a se conscientizar das obrigações com relação à pessoa com deficiência, principalmente no âmbito da educação. Por outro lado, a gente vê, de fato, um crescente número de denúncias com relação à inclusão escolar na rede particular de educação. Eu tenho recebido, pessoalmente, vários e vários casos seguidos dos mais diversos tipos de violação dos direitos da pessoa com deficiência no âmbito da rede particular de educação. E aí, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar na questão da educação sempre com base em três pilares, que é do acesso à educação, da permanência do aluno na escola e da qualidade de ensino na escola. São essas três questões. Então, não basta que se aceite a matrícula do aluno. Isso não basta. Se há uma recusa de matrícula, não tem nem o que se falar. Isso é crime mesmo. A orientação que o doutor Lucianato deu é essa mesmo. Tem que chamar a polícia, não tem outra conversa. Tem que chamar a polícia, lavrar boletim de ocorrência e tomar as providências mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, de fato, multar não resolve muito, não. Vai mudar a situação quando algum responsável por uma escola desse for preso, em flagrante por crime de discriminação contra a pessoa com deficiência. Não tem outra forma de resolver essa situação. E, para isso, tem que se tomar as providências cabíveis mesmo, lavrar boletim de ocorrência e tomar as providências. Eu coloquei aqui eu enumerei aqui alguns tipos de violação que eu costumo ver na defensoria. Então, começa pela recusa de matrícula que ocorre das formas mais variadas possíveis. Às vezes, eu já vi casos de recusa expressa de falar que a gente não recebe aluno com deficiência. Ou, e eu tenho o nome de todos os colégios aqui, viu, gente? São colégios grandes, são colégios tradicionais. Ou, um caso que já chegou para a gente na defensoria, abre-se a matrícula, tem o prazo para fazer a inscrição, então, vamos imaginar, o prazo é até 15 de novembro. Aí, coloca para a mãe assim, mas, o seu filho que tem essa deficiência, você tem que informar o que ele precisa na prova até dia 1º de novembro, até daqui a dois dias. Isso é uma recusa velada de receber. Isso é discriminatório. Isso não pode ser feito. cobrança de taxa diferenciada, mesmo antes da lei brasileira de inclusão. Isso já era vedado e a gente via, isso foi questionado no STF pelo sindicato, o sindicato perdeu isso no STF. Só um minutinho. Eu queria... Só um minutinho. Não foi o sindicato, gente, o sindicato não... Isso é âmbito nacional. O sindicato, ele não pode entrar na justiça com qualquer lei de âmbito nacional. Quem entra na justiça em âmbito nacional é a confederação das escolas. Sim, mas provocada pelo sindicato daqui. Não, aí eu não sei porque eu entrei o ano passado. É, bom... É só para... Porque senão fica falando do sindicato, sindicato... E eu já estou assim... Eu estou doida para falar também. Bom, cobrança de taxa diferenciada. Eu já vi caso antes da lei e eu tive que ingressar com a ação judicial de uma cobrança que era cobrar uma taxa para disponibilizar um professor de apoio que era maior, o valor era maior do que a mensalidade. Então, era claramente para... E aí eu entrei com a ação... Olha como é que foi. A pessoa tinha uma bolsa na escola, eu entrei, ajuizei a ação, ela conseguiu eliminar e a escola foi proibida de cobrar essa taxa. Aí, sabe o que a escola fez? Cortou a bolsa. Então, deu na mesma. E aí eu tive que ingressar com uma nova ação para que fosse mantido aquilo. Então, exigências não razoáveis para matrícula, eu já dei aqui um caso, já relatei aqui um caso. Tratamento diferenciado em sala de aula quando isso não se justifica. Então, só para deixar muito claro aqui também, isso é importante a gente dizer, o que é considerar a discriminação da pessoa com deficiência? O que é discriminatório e o que não é discriminatório? Se você trata diferente uma pessoa com deficiência, para promover igualdade de condições dela com as outras pessoas, isso, obviamente, não é discriminatório. Você vai tratar diferente, obviamente, porque ninguém é igual, mas você está com o intuito de promover uma igualdade de condições para aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo básico. Se você tem uma pessoa com determinado tipo de deficiência, nada impede que você dê uma prova com um tempo maior para ela fazer. Você está tratando ela de forma diferente, mas isso não é discriminatório. O que é discriminatório é o contrário, é você tratar de forma diferente e diminuir as oportunidades dessa pessoa. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Outro dia, eu recebi um relato lá na Defensoria de um colégio grande aqui de Belo Horizonte que soltou o boletim de todos os alunos da sala e não soltou do aluno com deficiência. E aí, a alegação, ah, o caso dele, a gente precisa de uma análise melhor para fazer o boletim. Então, que não soltasse ninguém. Adiar-se o boletim de todo mundo. Agora, soltar de todo mundo e não soltar dele, além da deficiência que ele já tem, ele está tendo um dano maior ainda. Então, isso é discriminatório. Então, isso não pode ser feito. E a falta de adaptações razoáveis para receber o aluno em sala de aula. Aí, a gente escuta das mais diversas. Desde falta de acessibilidade física, desde falta de um professor de apoio quando é o caso, desde falta de PDI quando é o caso, desde falta de elaboração de uma prova diferenciada para o aluno, material didático diferenciado, tudo isso. Tudo isso é função da escola fazer. E isso está muito claro no artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Qualquer tipo de adaptação que o aluno com deficiência necessite em âmbito escolar é obrigação da escola fornecer. E se a escola tem que arcar com esse custo e não pode ser cobrado do aluno, que jogue isso na planilha de custos da escola e como um custo da escola. Isso é um custo da escola. E aí, eu queria colocar aqui uma sugestão. Sugestão. A gente escuta muito de escolas assim, eu não estou preparado, eu não tenho estrutura para fazer as adaptações, não tenho estrutura para diagnosticar o que esse aluno precisa de adaptação, etc. Então, por quê? E aqui é uma sugestão mesmo. Por que o sindicato, é uma ideia que eu estou lançando aqui, como um serviço às escolas sindicalizadas, ou não cria essa estrutura para que, quando um aluno com deficiência chegue a determinada escola e a escola não tenha estrutura para fazer esse diagnóstico, essas adaptações, o sindicato ajude a escola nisso. Ou existem clínicas aqui em Belo Horizonte que fazem esse serviço. É a sala de recurso multidisciplinar, escola particular nenhuma. Pois é, exato, mas nem só isso, nem só isso, porque, por exemplo, o PDI, o PDI vai diagnosticar, por exemplo, esse aluno precisa de uma avaliação diferenciada, de um material didático diferenciado, etc. Nem sempre a escola tem preparo ou tem estrutura para isso. As escolas maiores, obviamente, podem criar isso no âmbito da própria escola, um centro de inclusão, seja lá o nome que for. Crie esse centro, o aluno com alguma necessidade escolar especial é encaminhado para esse centro com o psicopedagogo, com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, e esses profissionais diagnosticam o que esse aluno precisa. E a escola vai seguir aquilo. A escola que não tem estrutura para isso, eu estou sugerindo, é uma sugestão, uma ideia, que o sindicato promova isso, crie uma estrutura, crie uma estrutura ou faça um convênio com uma clínica que tenha isso. E aí a escola encaminha para essa clínica, a clínica faz todo esse diagnóstico e orienta a escola o que ela tem que fazer. Isso é uma sugestão. Para concluir? Só muito rapidamente, então. Uma coisa que eu queria falar aqui é que, de fato, eu também, se fosse pai de um aluno com deficiência e eu visse má vontade em determinada escola para receber o meu filho, eu não ia gostar que meu filho ficasse lá. Não insistiria com a matrícula. Mas isso é uma coisa. Mas é diferente de não tomar providência contra aquela escola. Tem que ser tomado. Então, assim, que não se matricule o filho naquela escola, mas tome providência contra a escola, porque fica muito cômodo para a escola não receber. E essas notícias correm. Os próprios pais já falam assim, não procure aquela escola porque ela não é inclusiva. E aí a escola fica na comodidade dela de não receber ninguém. E, por outro lado, a escola que é inclusiva muitas vezes fica sobrecarregada, porque todos os alunos com necessidades vão para lá. Então, isso, além de tudo, não é justo. Eu acho que é isso. Eu fiz uma lista aqui, também queria colocar a defensoria à disposição. A gente está lá todo dia, a gente, como eu estou dizendo, já tem uma experiência de mais de oito anos nessa área e tudo o que for preciso nessa área, a gente vai estar à disposição. O doutor Lucienato vai falar sobre o fórum que a gente está pensando entre Ministério Público e Defensoria de Educação Inclusiva, que é uma questão que a gente pensou exatamente para tentar resolver essas questões. Então, é isso, gente. Obrigado. Obrigado pela paciência aí. Muito obrigado, doutor Estevam. Te agradeço também pela importante explanação. Essa sugestão dele pode constar na ata da reunião? Vai constar. Está sendo feita a ata desde o primeiro momento. É interessante que se lembre que a criança, quando ela... A mãe que está acompanhando essa criança, as mães das crianças com deficiência, quando elas chegam na escola, a maioria das vezes, todas as necessidades da criança, elas já sabem. E já chegam para a escola. Precisa disso, 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 disso. É super válida a ideia que o promotor está trazendo, maravilhosa. Mas, na verdade, é que se houvesse um pouquinho mais de boa vontade, as escolas já têm essa informação. Você chega, todo mundo já sabe. As mães já chegam com laudos, psicólogos, psicólogos, chegam com tudo pronto. A escola não quer ouvir. As escolas não querem cumprir a lei. A verdade é essa. Ok. Depois, acho que... Deputando, com licença, eu vou ver que isso aí. Depois o doutor Luiz Renato vai esplanar um pouco mais sobre o fórum. Pois não, dona Vema Toda, te agradecemos, viu, a presença. Muito obrigado. Vou passar aqui, então, para a Kátia Ferraz Ferreira. Eu acho que você tem tanta representatividade, Kátia, que o cerimonial nem colocou aqui. Ok. Você representa tantos órgãos e tanta... Você tem tanta representatividade. Pois é, a gente tem uma história grande... Mas pode falar aí o que for. E eu vi uma projeção da minha vida no que o Wesley falou. Porque as mães, elas nos colocam muito para frente. Eu tive... Olha que tem quase 50 anos atrás também, a gente também enfrentava a questão de negativo em escola particular. E essa vida é tão engraçada que eu tive uma negativa numa escola, durante a alfabetização, não deixaram eu passar na porta da escola. e minha mãe chorando, voltando para casa. E passaram anos, eu estudei em outra escola, que me acolheu, mudei de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, papapá, fiz o vestibular. A universidade que eu estudei, ela tinha as salas do meu curso alugadas nessa mesma escola. Então, o ciclo se fechou. Então, quer dizer, quando eu tive a negativa na época da minha alfabetização, eu fiz a minha universidade na mesma escola onde eu tive a negativa, e esse ciclo se fechou. E existe um preceito aqui que eu acho que muita gente conhece, que é nada sobre nós sem nós, sem a nossa participação. Eu acho que isso muito... Essa oportunidade que a gente tem de militar, ter uma trajetória de militância, como eu e o Wesley tivemos, e agora em uma posição dentro da gestão, o que a gente quer fazer é exatamente abrir as portas e as oportunidades para que mais pessoas com deficiência sejam incluídas em todas as áreas de participação. Hoje, eu estou na rede mineira de tecnologia assistiva. Nós temos 86 pesquisas que beneficiam, dentro das universidades e dos centros de pesquisa, que beneficiam as pessoas com deficiência. No final do mês de setembro, nós tivemos a visita do ministro de Ciência e Tecnologia à Universidade de Uberlândia, que é um dos polos de pesquisa, e será a universidade, através do Centro de Inovação e Pesquisa em Tecnologia Assistiva, será referência nacional em termos de pesquisa no Paratesporto. Então, o Sintesp, que aqui eu quero deixar registrado, eu não pude estar por várias questões internas de trabalho, mas aqui até demonstrar que nós temos feito o melhor que a gente pode. E, quando a gente conhece todas essas trajetórias que a qual a gente passa, a gente aproveita todas as oportunidades para poder abrir as portas. E o que acontece, até nessa correspondência que o senhor leu, que eu enviei aqui para a Assembleia, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vamos estimular os municípios, eu acho que é interessante até divulgar isso, os municípios a desenvolverem atividades de ensino e pesquisa, no nosso caso, ensino e pesquisa em tecnologia assistiva. Nós tivemos uma experiência na gestão passada muito interessante com relação a... dentro de uma escola que foi o Startup Universitário, que foi um programa de governo e que ainda a gente está tentando alavancar neste governo. Quando a gente faz com que os estudantes, dentro da universidade, percebam as necessidades e as dificuldades do colega com deficiência e façam propostas e desenvolvam atividades para que essas pessoas estejam incluídas em iguais condições, seja em metodologia, sejam criando tecnologias ou recursos dentro das escolas para viabilizar a inclusão social dessas pessoas. Então, é esse trabalho que a gente tem feito e a gente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós fomos incluídos para provocar nos municípios, nas escolas públicas, escolas privadas, instituições de ensino que desenvolvam essa reflexão com relação ao desenvolvimento de tecnologia assistiva dentro dessas instituições de pesquisa. Então, eu quero deixar registrado aqui e eu espero que isso seja... A gente está fazendo um trabalho de divulgação junto aos municípios, vamos mobilizar as prefeituras, às escolas, às instituições de pesquisa, para que seja desenvolvida essa reflexão da inclusão e dos recursos que as pessoas com deficiência precisam para ter a sua participação plena e respeitada dentro de cada cidade, dentro dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. É isso que a gente deseja fazer e isso que a gente quer, até com essa divulgação da Semana Nacional. Dentro do site do Ministério, é só o pessoal digitar Ministério de Ciência e Tecnologia, vai ver lá o site do Ministério, a Semana Nacional, quem tiver projeto, quem for coordenador, que registre a atividade dentro da Semana Nacional, porque o Ministério vai aprovar dentro do país 160 projetos no país inteiro, nos 26 estados e distrito federal, 160 projetos para poder direcionar 5 milhões de reais, isso no montante total, para que a gente desenvolva, para que ele registre e direcione ao coordenador do projeto esse montante que o governo federal deseja apoiar. Então, gente, tem muita tecnologia assistiva, tem muito projeto bom, e eu quero que vocês, todo mundo, deposite a sua iniciativa com registro de atividade, com fotografias, lá no site do Ministério. E a gente deixa o nosso telefone à disposição, o meu telefone 3915-5120. Se vocês quiserem informação, esse é o telefone da minha mesa e é para a gente fazer os registros para que a gente traga a discussão da tecnologia assistiva e, mais ainda, da inclusão da pessoa com deficiência utilizando esses sistemas e métodos para que a gente viabilize isso. Viu, gente? Muito obrigada. Era esse o registro que eu tinha para fazer. Obrigada. Obrigado, Kátia, pela fala. Então, vamos aqui para a última pessoa que irá fazer o uso da palavra na composição da mesa. Antes, claro, vamos concluir aqui com o Sinep. Não, tem mais duas porque tem um do e o Renato também que não falou. Então, vamos passar aqui para, representando Fernanda Diniz, advogada, mestre e doutora em Direito, e, neste ato, representa também Tiago Elton Miranda, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Fale a sua, Fernanda. Cinco minutos. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Estou aqui representando Tiago Elton, da Comissão da OAB. Ele está em um congresso, inclusive falando sobre a reforma da Previdência no TRF4, em Porto Alegre. O tema da pessoa com deficiência é algo que me cativa muito. Eu tenho um projeto na PUC-Mina sobre o direito das pessoas com deficiência há alguns anos. E a fala de vocês me é muito cara e me faz refletir muito sobre tudo que eu venho estudar durante esse tempo. Então, eu venho aqui, na realidade, trazer algumas sugestões, alguns pensamentos para a gente colocar mais, que eu acho que é o maior objeto aqui dessa consulta pública, dessa audiência pública. Quando a gente pensa, por exemplo, nas escolas particulares, que vêm fazendo esse movimento de exclusão dessas crianças e adolescentes com deficiência, a maior desculpa é a questão do custo. E eu acho que a questão do custo é algo que aqui não tem que ser analisado. Se a gente for parar para pensar, a lei determina isso como uma obrigação, é uma política pública. e se várias outras empresas do país se adaptaram à pessoa com deficiência, por que as escolas não farão? Então, a gente vai ver, por exemplo, empresas aéreas que são obrigadas a dar desconto em passagem aérea para acompanhar de pessoa com deficiência, empresas de transporte terrestre, tantos outros, os bancos que têm que ter caixa eletrônica adaptada, várias empresas de engenharia, o que é que seja, que vão fazer construções adaptadas. Então, por que a escola não vai criar o lugar onde tem que ser construído o conhecimento, que vai ter um amadurecimento da sociedade? E é quando a gente vai poder criar realmente uma consciência do respeito à pessoa com deficiência. Porque isso é uma coisa que tem que vir desde o início da vida das pessoas. Por que hoje a gente não tem o respeito ao direito da pessoa com deficiência? Porque muitos de nós não fomos capacitados, não fomos treinados, não fomos criados com base na inclusão. Eu sou uma pessoa que hoje tem 38 anos de idade e eu nunca estudei com uma criança com deficiência. Não, Salvo, eu estudei com uma pessoa com deficiência quando eu tinha quatro para cinco anos de idade, mas depois eu nunca mais tive. Eu tive a oportunidade de ter alunos com deficiência que fizeram mudar o meu olhar. E foi, inclusive, essa uma das razões que me fizeram estudar o direito das pessoas com deficiência. Como me adequar a essas crianças? Agora, quando a gente vê, por exemplo, um relato da professora que coloca como representante do sindicato que foram realizadas oficinas para treinar professores, eu falo assim, uma oficina é suficiente para dar uma capacitação para um professor? Eu não acho que isso seja. Eu, como professora, não me sinto capacitada como uma oficina. Então, eu acho que a gente tem que pensar como obrigar as escolas a se adaptarem. Então, eu fiz até aqui alguns pontos. Eu acho que a primeira coisa é uma fiscalização com relação às questões de matrícula. As matrículas estão sendo negadas, então, isso tem que ser fiscalizado. No segundo, sobre a existência de um plano de atendimento individual personalizado para cada criança com deficiência. E outra coisa, tem que ser analisado o conteúdo desses planos. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma pessoa que me procurou que foi feito um plano de atendimento numa faculdade, porque ela tem dificuldade cognitiva, e a faculdade falou o seguinte, olha, o plano para você é fazer só três disciplinas por semestre, ao invés de cinco ou seis, e você forma em 12 anos. Isso não é plano de desenvolvimento. O plano de desenvolvimento, olha, se você precisa de monitor, a gente vai ter monitor, se você precisa de um acompanhante diariamente, você vai ter um acompanhante, nós vamos fazer uma prova diferente para você, de acordo com a sua dificuldade, e nada disso é visto. A outra coisa, o efetivo cumprimento desse plano, em conformidade com os ditames, da Lei Brasileira de Inclusão, com a Lei de Diretriz e Base da Educação, a gente não vê isso. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela normalmente faz fiscalizações nas escolas, por que não incluir a fiscalização das questões envolvendo a pessoa com deficiência? Então, a escola, ela tem que apresentar um material, o que ela fez para incluir? Então, na escola que minha filha estudou, tinha um aluno com deficiência, e aí, na festa junina, todo mundo dançava, e ele ficava com a cadeira de roda no meio. Ué, mas, espera aí, isso é inclusão? Ele está ali para constar? Então, vamos colocar ele para dançar junto. E como eu posso fazer isso? Então, na realidade, o que a gente vê é que esses planos de desenvolvimento, quando existem, o que é muito raro, são planos para simplesmente se ver e achar que existem. Então, o cumprimento da lei, ele deve passar muito mais pela análise meramente formal, então, eu vou ter que analisar se existe o plano, se a matrícula foi negada ou não foi, como que isso é feito, e, quem sabe, tentar repensar e questionar para essa escola, olha, você não tem pessoa com deficiência, por quê? Todas as escolas têm que ser questionadas sobre o número de pessoas com deficiência, afinal, as crianças com deficiência, vamos dizer, a população com deficiência do país é grande, não é a tola que o Tiago Elton aqui eu represento e costuma falar, é a maior das minorias, então, ela tem que estar representada na escola, como que eu vou admitir uma escola que não tem nenhuma criança com pessoa com deficiência? Então, isso é para ser olhado e isso é para ser cobrado. E a gente não tem que pensar apenas nas crianças com deficiência, mas também em crianças com outras necessidades especiais, como, por exemplo, a TDAH, a dislexia, vocês sabem melhor do que eu a respeito disso, então, a gente tem que pensar como incluir essas crianças também. Então, por mais que a lei brasileira de inclusão fale de pessoa com deficiência, eu tenho que interpretar isso de uma forma extensiva para garantir o efetivo direito à educação a todas as crianças e a todas as pessoas. E aí vem no que a Kátia disse, que a Cíntia repetiu, não basta inserir a criança na escola, ela tem que ser incluída. Então, muitas vezes, eu tenho crianças que estão em uma escola que elas têm lá um monitor despreparado, muitas vezes é apenas um estagiário, o que, a meu ver, é algo inaceitável. Então, a gente tem que olhar se essa inclusão vem sendo efetiva. se essa criança não está apenas frequentando o mesmo lugar de crianças típicas ou adolescentes típicos, mas se ela está participando e ela está crescendo com isso. Então, quando a senhora Vilma coloca, às vezes, a necessidade de aulas especiais para desenvolver a autonomia dessas crianças, a autonomia desses adolescentes, que, muitas vezes, têm deficiências severas, então, muitas vezes, isso é muito importante, que, além da escola se preocupar com o conhecimento básico, com a matemática, com o português, com a história, com a geografia, eu tenho que formar essa pessoa para ela estar preparada para a vida e, muitas vezes, vai passar no básico de ensinar uma pessoa a atravessar a rua, de ensinar ela, de repente, a se alimentar sozinha, de fazer um telefonema. Então, isso tudo que nenhuma escola quer ver. Então, a minha fala é muito rápida, porque a gente está aqui ao final, mas é mais para plantar uma semente, para a gente tentar debater e tentar pensar no que a gente pode fazer e como ser efetivo. Muito obrigado, doutora Fernanda, obrigado pela contribuição. Com a palavra, doutor Luiz Renato Braga, grande parceiro dessa comissão, quase membro dessa comissão. Obrigado, deputado professor Cleito, deputado doutor Paulo, que cumprimento todos aqui presentes. queria parabenizar muito o trabalho desta comissão, dessa atual gestão. O deputado Duarte Peixir também já vinha fazendo um trabalho nesse índice, maravilhoso antes, e eu vi que agora foi potencializado tudo com a presença de vossas excelências aí, trazendo não só a questão técnica, legislativa, mas também a questão pessoal, que eu acho que agrega muito. deixar meu cumprimento especial para essas mães maravilhosas que fizeram uso da palavra. Mariana, fico muito feliz por ter aceitado o convite de estar aqui, eu tinha certeza que seria um sucesso e que as suas reflexões iriam impactar muito em cada um de nós. Obrigado. Ana Paula, a Ana Paula foi até sutil, eu cheguei até a responder um e-mail para ela, colocando toda essa questão da legislação em relação ao Colégio Bertoli. E eu vou voltar nessa fala um pouco adiante. A Daniela fez o uso muito bem da palavra, sempre muito crítica, muito própria. A Joana, nós já temos também um contato longo da atuação dela na UAB em vários eventos. A Cíntia, enfim, que nós temos um carinho muito especial pela Azateia, o Zé Servia está ali sentado quietinho, a quem também cumprimento do Azateia, foi uma das associações que eu tive o prazer de ter o primeiro contato na época que eu tive o diagnóstico do meu filho. A Cíntia, ela é irmã de uma defensora muito querida, da Diana, que hoje ela está presente no gabinete da Defensoria Geral, e nós caminhamos juntos aí nessa questão da inclusão. Dizer que o Wesley, a fala do Wesley, apesar de ele não estar aqui, foi muito inspiradora, porque, tal como a Cátia disse, ele se faz presente na voz direta das pessoas com deficiência. Hoje, nós temos aqui vários representantes ou familiares dizendo para os seus filhos, para as suas filhas, mas nós também tivemos a graça de ter representantes diretos exercendo essa voz que eu acho que toda autoridade pública, toda pessoa, todo ser humano, ele tem que zelar pelo protagonismo dessas pessoas, para que cada vez mais seja desnecessária a nossa atuação e que a atuação deles seja cada vez mais imprescindível na defesa do direito deles. dizer que, hoje, assim, vou me segurar também para não ser um chororo danado aqui, mas hoje também é emblemático, porque, aproximadamente, três anos, eu vim tentado nesta casa e quem das outras gestões sabe disso, a implementação de um fórum, que seja um fórum multidisciplinar, coordenado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. O artigo 79, 79 da Lei Brasileira de Inclusão, estipula a Defensoria Pública e o Ministério Público como as instituições responsáveis para resguardar todos os direitos da pessoa com deficiência. Tal responsabilidade da lei, ela tem que ser colocada em prática. O professor Wendel, que chegou agora, e, hoje, eu vejo, pelas falas das mães, doutora Carla, a quem eu já também agradeço muito a presença, doutor Estevam Sem Palavras, é um querido amigo, conheço o doutor Estevam antes, até de ser defensor público, antes de eu ter o diagnóstico do meu filho, ele já estava na Defensoria Especializada da Pessoa com Deficiência. A gente tem um trabalho em conjunto muito forte, que eu respeito muito, tanto pelo saber jurídico, mas também pelo protagonismo que ele exerce. e cada família aqui, ela está numa situação de fragilidade quando se respeita aos seus filhos. O caso aqui da Ana Paula foi um caso emblemático. A Ana Paula tem formação jurídica também, ela não disse, você não chegou a falar isso, mas, quando acontece com a gente, parece que a gente fica cego. E a vulnerabilidade, ela giganta, deputados, ela giganta. Então, Carla, às vezes, falta não só coragem para denunciar, mas falta força, porque essa negativa vem de uma forma tão firme e tão determinada que você, com a letra da lei na mão, lendo tudo, você começa a desconfiar que está errado. No caso específico do Bernoulli, eu cheguei a responder o e-mail, tal como eu fiz na reportagem do Jornal Tempo, que eu também participei junto com a Cíntia. Coloquei toda essa questão da existência de crime, toda essa questão da polícia, de chamar que eu entendo que é um caso de polícia. E orientei ela a procurar a própria escola. E mesmo com o impresso de um defensor público, hoje eu sou coordenador adjunto de uma comissão nacional do direito da pessoa com deficiência das defensorias públicas do Estado inteiro, dos Estados, do Brasil todo, mesmo com essa questão, chegaram a dizer para ela que a lei era dúbia. A lei é clara, a lei é cristalina. Então, como que essa família consegue ter a confiança necessária no seu direito? E aí a ideia do fórum, desde lá atrás, quando nós conversamos, não esqueço dessa audiência pública que estava o doutor Bertoldo, que é o procurador de justiça, coordenador da coordenadoria especializada da pessoa com deficiência e idoso, da promotoria, e numa audiência das escolas especiais, na época a dona Vilma estava aqui, foi emblemática, cheia de faixa, daquela época que estavam querendo fechar as escolas especiais. E, nós conversamos, vislumbramos a possibilidade da criação desse fórum. E, há três anos, eu tenho falado disso, tentado construir isso, mas, por vários motivos, isso não conseguiu tomar corpo. E aí, assim que a doutora Carla assume a promotoria, e é uma coisa engraçada, eu quero fazer esse testemunho, eu sempre admirava muito a doutora Carla pelos colegas defensores da infância, a Daniela Beletato, o Ellison, o Alexandre, que trabalhavam com ela quando ela era promotora da infância, e ela também já tinha ouvido falar da atuação da minha conta do Estevam pela defensoria. E, aí, neste momento, a gente consegue, numa reunião conjunto, o doutor Estevam, a doutora Carla, doutora Fernanda, a doutora Daniela, a gente dá corpo à criação desse fórum, que é uma iniciativa inédita no país, nesta formatação. Ela vai ser, esse fórum vai ser coordenado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. A coordenação é diferente, no sentido apenas de nós requisitarmos a presença das pessoas com o poder legal que nós temos dentro da lei. a gente dá um impulso para que isso aconteça independentemente de políticas, independentemente de gestões, que são passageiras, a gente sabe disso, mas é um fórum democrático. É um fórum em que, necessariamente, participarão todas as pessoas que são envolvidas na matéria da inclusão da pessoa com deficiência na escola. é um fórum, esse vai ser educacional. Então, a gente vai tirar comissões, comissões, por exemplo, das escolas particulares, comissões das escolas públicas, comissões das escolas especiais, e vamos debater todos os temas. A gente terá sempre, e é isso que a gente está pretendendo, vamos ver se dá tempo, lançar esse fórum, ainda em novembro, numa grande audiência pública, presidida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, onde nós teremos os representantes máximos das instituições, nós teremos a possibilidade de explicar a formatação desse fórum e ouvir as dúvidas da população. E aí, como a gente pensou nessa formatação? Sempre ter a representatividade de cada segmento. Por exemplo, a Assembleia. A Assembleia é indispensável, vai ter uma cadeira cativa, e, desde lá, chega o convite e a convocação, com todo carinho, que eu tenho certeza que estarão presentes. A própria UAB vai estar presente. Os pais, as famílias, as associações estarão presentes. As escolas, obviamente, estarão presentes. Os profissionais, por exemplo, foi citado aqui o Crefito, que é em relação à fisioterapia e terapia ocupacional. O Fernando, que tem um trabalho de terapia ocupacional importantíssimo dentro da escola, principalmente em relação ao autismo, a gente sabe disso, das necessidades sensoriais. Então, a gente vai fazer um fórum multidisciplinar, multifuncional, porque não adianta a gente, dentro do segmento de conhecimento técnico de cada um, querer opinar com propriedade em assuntos que ele é multidisciplinar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que as pessoas tragam os saberes diversos, os saberes, sejam eles das três áreas dos ramos científicos, sejam eles exatas, no caso de acessibilidade, sejam eles de humanas ou sejam eles de saúde e que a gente consiga formatar uma solução para todos os problemas, entre aspas, é bom que se coloque isso, de inclusão que possa aparecer. Então, a intenção da Defensoria Pública e do Ministério Público, Zuleika, é orientar, mas mais do que orientar, é criar soluções para que essa lei seja implementada, porque nós sabemos que o Brasil, como foi dito várias vezes, é um país de leis maravilhosas, mas de pouca aplicabilidade. E é bom que todos saibam que isso é um caminho sem volta. O Mário Sérgio Cortella já falava isso antes da inclusão, que é o filósofo, educador, enfim. O modelo de ensino não se subsiste por si só mais, esse modelo tradicional. E as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, eu acredito muito que vieram ao mundo nesse momento exatamente para quebrar uma ruptura de ensino arcaica, que aqui precisa ser quebrado. Só que nós temos que partir do pressuposto de que a inclusão, o sistema de ensino brasileiro, ele tem que ter como prioridade a inclusão da pessoa com deficiência. E aí, a partir daí, ele se desenvolver. É uma ruptura. É uma quebra de paradigma. Mas que vai acontecer. Essa questão do fórum com o Ministério Público, ele está bem forte, bem firme. Então, nós vamos atuar de forma organizada, de forma sistematizada, tanto para que essas famílias, elas não sofram essa dupla vulnerabilidade, de elas buscarem esses direitos, tendo como consequência, às vezes, a insegurança dos filhos estarem em uma escola que ela teve que brigar para estar ali. E aí, a gente inverte a lógica. A gente coloca tanto a Defensoria com o Ministério Público como protagonistas dessa briga, que é o que deve ser feito. A gente está aqui para, com todas as prerrogativas legais e constitucionais que nós temos, os poderes institucionais que nós temos, para ir adiante em nome dessas pessoas que não têm a voz e não têm a vez. Até o momento que a gente possa chegar, Cátia, em que nem precise mais de Defensoria e o Ministério Público nesse papel. Talvez de acompanhamento. mas não mais de protagonismo nesse sentido, de orientação. Mas isso é preciso que as escolas particulares, é preciso que as escolas públicas, é preciso que cada pai de família, de criança típica, que as famílias também têm que ser trabalhadas, daquelas pessoas que não têm deficiência, que, às vezes, é difícil de entender, ainda mais no contexto em que vivemos hoje, entendam que isso é um caminho sem volta. Para você ter ideia da abrangência desse fórum, doutora Estrela, eu acabei de receber um e-mail de convite para eu participar do... Até anotei aqui. O convite pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para participar, no dia 2 e 3 de dezembro, no Auditório de Direito da USP, para falar, no Seminário do Pacto pela Primeira Infância, para falar sobre essa questão dos fóruns. porque nós tivemos uma outra reunião que foi fantástica, e eu cheguei a anunciar aqui nesta casa, numa audiência pública que o deputado Zé Guilherme fez em comemoração ao dia de surdo, uma reunião fantástica na sede da Procuradoria da Fazenda Nacional com o Tiago Elton, representando tanto a Comissão Estadual da AB como a Comissão Federal, que ele faz parte, nós tivemos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública, do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, que sempre eu esqueço de alguém. Para concluir. Vou concluir. Eu peço até uma prorrogaçãozinha aqui, só para a gente concluir a ideia. 14, meu Deus. Está bom. Então, nós tivemos essa possibilidade de se alinhar à criação de um fórum que ele seja não só com a abrangência estadual e o ex da educação que nós estamos fazendo, mas com matérias estaduais, matérias federais, e não só em relação à educação. Em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao trabalho. Então, isso é um caminho sem volta. E isso está tomando corpo, através de Minas Gerais, que aqui nós estamos sendo pioneiros nisso, essas são ideias inéditas, que foi criando um corpo institucional, nós somos pioneiros de uma ideia que vai pegar no Brasil todo. E aí a gente vai conseguir implementar, respeitando a singularidade das famílias e esses receios dessas famílias. Então, o que a gente pretende com a realização desse fórum? Que as coisas sejam implementadas pela conscientização, pela necessidade, não só da questão legislativa, da imposição legal, mas pela necessidade de implementar pela conscientização. e que é possível, e criar alternativas para que isso seja possível. O próprio doutor Estevam chegou com uma ideia brilhante aqui e que todos entenderam fantástica. É isso que nós vamos fazer. A ideia do fórum, deputado Ender, é essa, deputado Leito, é essa, de a gente trazer essas ideias que, às vezes, uma pessoa tem uma sacada que, às vezes, não foi percebida e conseguir implementar de fato. E, claro, deixar bem claro aqui e parabenizar mais uma vez a fala do deputado professor Cleito, nós, em um momento, nós vamos negociar e nós vamos furtar com as responsabilidades, seja de qual pessoa que seja, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física, seja de escola pública, seja de escola particular. A gente não pode transacionar com o direito dessas pessoas. Como bem foi dito aqui, a Joana disse muito bem isso, não é a pessoa com deficiência que deve se adaptar à situação. É essa situação que deve ser adaptada, é essa escola que deve se adaptar. E eu achei fantástica a fala de um juiz, no seminário do Ministério Público, o doutor, o juiz Luiz Fernando, que ele falou uma coisa muito legal na fala dele, no seminário, de que, na verdade, não há prejuízo financeiro para essa escola. Porque, como foi bem dito pela doutora Carla, a legislação é bem antiga. Então, essas escolas, elas estão ganhando muito dinheiro há bastante tempo às custas dos direitos das pessoas com deficiência. Então, se você for colocar na mesa, há um lucro exacerbado dessas escolas em relação ao débito que elas têm de inclusão. Então, assim, e é bom que se diga... Ah, esqueci, importantíssimo, desculpe, esqueci uma instituição, Estevam. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Numa atuação inédita, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias, indicou o desembargador Bruno Terra e ele mesmo. Saiu essa notícia no site do Tribunal de Justiça. Só se vocês entrarem lá, vocês vão ver. O Tribunal de Justiça vai participar desse fórum, que é esse fórum intersetorial, estadual e federal, porque eles entendem que agora o juiz tem que parar daquele sentimento de imparcialidade, de julgamento de causa, e eles devem participar mais efetivamente, inclusive, nas soluções extrajudiciais. Então, o cerco se fechou. Se tem um recado que eu posso dar é isso, o cerco se fechou. E nós queremos tantas escolas particulares, nós queremos as escolas públicas como parceiros na construção desta inclusão, e não como adversários. Eu acho que é assim que nós vamos construir uma inclusão de fato. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala, doutor Luiz Renato, muito importante. Antes, então, de passar para a última fala, só aqui apresentando os requerimentos, o deputado que subscreve os deputados, nos termos regimentais, pedem a inserção nos anais da Casa do Documento lida por Mariana Lúcia durante a audiência pública dessa comissão, neste dia, para debater a recusa de matrículas. Então, está aí um requerimento que já tinha sido falado aqui no início. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedir de providências para fiscalizar as escolas particulares situadas no Estado em relação à garantia de matrícula para alunos com deficiência, notadamente, em relação ao disposto no artigo 8º, ciso 1 da Lei Federal, número 7.853, de 99, que define como crime recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau público ou privado em razão de sua deficiência. Próximo requerimento, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência, os terços regimentais, sejam encaminhadas à Coordenadoria Estadual de Defesa de Educação do Ministério Público do Estado, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e à Câmara Municipal de Belo Horizonte, às notas taquigráficas da 29ª reunião ordinária dessa comissão, com a finalidade já expressa. Mais um requerimento, os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo interno, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o Colégio Imaculada Conceição por acolher os alunos com deficiência em sua rede de ensino, garantindo a sua inclusão educacional. Dentro do que vocês já disseram, também não vamos só trazer o lado negativo, vamos também parabenizar o ponto positivo, eu acho que isso também inspira aí, eu acho que é importante até publicizar esse reconhecimento. E tem um último requerimento? O último requerimento, está terminando de digitar, mas eu posso, como presidente, fazer aqui de forma oral. Esse pedido é uma audiência com a diretoria do SINEP, que hoje está representada pela presidente Zuleika, mais uma reunião no SINEP, até uma visita de cortesia dessa comissão, para que a gente possa conversar com a diretoria, dentro do que o doutor Luiz Renato falou muito bem, nesse sentido de conscientização, para que a gente possa expressar essa audiência, falar um pouco do que aconteceu nessa audiência, e também sensibilizar os outros que não puderam estar aqui presentes, mas que estão representados pela presidente, também que essa comissão possa fazer essa visita de cortesia no SINEP, que eu acho que seria muito importante para todos nós. Então, este é o último requerimento. Vamos colocar em votação, tendo o quórum aqui, precisávamos de três deputados, temos aqui o quórum. Então, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados, são mais de um requerimento, estão aprovados os requerimentos. Finalmente, então, vamos passar aqui a fala para o SINEP, que neste ato está sendo representado pela sua presidente, Zuleika Reis Ávila. Então, Zuleika, fala, é sua. Vocês querem ouvir mesmo a Zuleika? Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero dizer um pouco o que é o SINEP, quem é a Zuleika? Eu comecei a ficar impactada, apesar de acessibilidade, por várias vezes, eu fiquei extremamente engasgada, porque eu sou mãe também, sou mãe e avó, tenho dois netos, e, quando eu vejo que vocês estão nessa luta, eu me sinto muito próxima e muito fiel ao que vocês desejam, porque eu trabalho em escola, em particular, há 38 anos em uma mesma instituição. Eu criei os meus filhos nessa escola e hoje estou com os meus netos lá. E, quando a gente vê essa discussão, que eu fiquei mais aliviada quando o defensor público, o doutor Luiz, disse, dentro desse parâmetro do diálogo, da construção, eu acho que, desde que eu entrei para o SINEP, ano passado, eu assumi, a gente vem fazendo um trabalho e, às vezes, a imprensa pega, e mesmo as reportagens, pegam alguns atos pensados e que não traduzem exatamente o que é que o SINEP faz. Primeiro, o SINEP, ele representa as escolas particulares do Estado de Minas Gerais. Só na nossa base, são mais de 400 municípios, mais de 2 mil escolas, para um sindicato só. Primeiro, a dimensão disso. Segundo, o sindicato, desde o ano passado, nós adotamos uma outra filosofia de trabalho. e, hoje, a gente nem chama mais lá sindicato, a gente sempre fala que lá é uma casa da educação. Nós temos recebido professores das escolas públicas e privadas, temos recebido coordenadores, diretores, então, nós fizemos daquela casa, que é uma sede própria, um lugar para discutir a educação, porque eu não posso, na idade que eu estou, quase no fim de carreira com dois filhos e dois netos, fechar os olhos para as coisas que acontecem dentro da escola que eu trabalho e dentro do sindicato que eu represento. Quando eu vejo, eu até pedi que me desse o nome das escolas que foram convidadas a participar, é lamentável, porque eu acho que uma coisa que a gente não pode fugir é da responsabilidade, das coisas que não são entregues, que é a coisa mais preciosa, gente, do que a vida é de uma criança. Então, assim, quando eu me proponho a vir, e eu me proponho a todas, deputado Wendel, que eu já conheço, eu nunca me furtei em absolutamente nada, absolutamente nada. Na reportagem ali, que a doutora foi embora, nós não estamos trabalhando só oficinas, não. Não existe isso. Desde que nós assumimos, nós temos um trabalho de formação continuada. Se vocês entrarem no site do sindicato, vocês vão ver que só no primeiro semestre desse ano, nós recebemos quase 5 mil educadores dentro do sindicato em 38 cursos de formação. Então, nós estamos assumindo um papel de realmente resgatar a questão que muitas vezes falha, principalmente, nas pequenas escolas. Porque as grandes escolas, como foi dito pelo defensor Estevam, realmente, as escolas maiores têm condição de ter todo um aparato, tanto jurídico, como legislativo, como de estrutura, enfim. Mas as menores escolas, realmente, falta isso, e é o que o sindicato vem se propondo a fazer. Eu parto do princípio de que não é um caminho sem volta, o próprio defensor Luiz disse, porque só pelo INEP, os dados INEP, só de 2014 para 2018, nós tivemos um crescimento de 33,2% de atendimento nas escolas públicas e privadas com alunos que apresentam alguma necessidade especial. Em 2014, eram atendidos 886 mil alunos. Em 2018, 1,2 milhões de alunos. Então, eles falam assim, por que houve esse crescimento? Porque muitas das deficiências hoje apresentadas, no passado, a gente não conhecia. A gente não conhecia. E nós também não somos preparados para isso, porque falar de inclusão é muito fácil, desde que não seja com o meu filho, com o meu neto, desde que não seja na sala. A gente vê isso, a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Nós temos que, sim, lutar e fazer com que as pessoas se conscientizem da importância, independente de lei, independente de lei, é um caso de empatia, o que nós estamos perdendo no dia a dia, através dos nossos relacionamentos, tanto profissionais como pessoais, como matrimoniais, enfim. Nós perdemos a empatia, o que dói na Mariana, dói em mim. Dói em mim. O dia que eu vi a reportagem, Mariana, fiquei extremamente sofrida com aquilo, porque, quando a gente vê a dor do outro, se coloca no lugar dele, é exatamente o que a gente deve fazer, empatia. Então, outras coisas que eu quero falar, a questão das mães presentes, que eu toda hora fiquei muito emocionada, conversei um pouquinho com a Ana Paula ali, eu acho que, assim, a gente tem que partir para o diálogo. Eu não entendo por que as escolas, e quando eu falo, doutora Carla, assim, o que o Sinep está fazendo? Eu só posso falar o que eu ouço, eu não posso entrar dentro da escola e saber o que a escola está fazendo. Eu não posso. Eu represento isso. Quando eu falo assim, se você perguntar o que o Sinep está fazendo? O Sinep está procurando, de todas as formas, formar professores. E aí, doutor Estevam, nós temos a doutora Marcia Rezende, hoje, é uma das especialistas, não sei se alguém conhece aqui, doutora Marcia Rezende, só esse semestre, ela deu quatro cursos, desde a formatação do PDI até a estratégia de inclusão. Quatro cursos em vários colégios grandes que cederam o teatro para poder formar. Agora, formar também, gente, não depende só do sindicato. Vocês sabem hoje que formar depende da disposição do outro aprender. Você não pode impor um profissional de se formar, apesar que a gente sabe muito bem que a formação também, quando ela não é feita, ele está fora do mercado. É verdade? Ainda mais com essa onda que o próprio doutor Luiz disse que não tem volta. Quer dizer, se eu não me especializar para atender esses alunos que estão chegando, automaticamente, eu estou fora de mercado porque eu vou ter que aprender a lidar com isso. Então, hoje, nós temos a clínica Argus. Desde o ano passado, nós fizemos um convênio, doutor Estevam, com a clínica Argus. Nós temos até para primeiros socorros que tem a lei para dar o treinamento. A Curem é parceira do Cinep para primeiros socorros. A doutora Márcia, que é da empresa que chama Efeito, quem tiver, dá uma olhadinha. Ela trabalha, ela trabalhou com muitos professores, muitos professores. Então, nós sabemos que o tema é difícil porque nós sabemos que nem todo mundo sente a dor do outro, como eu disse. Para a sociedade fica muito fácil falar inclusão, aceitar a inclusão, mas, espera aí, esse aluno, ele vai entrar em crise na sala? Ele vai atrapalhar meu filho de aprender? Então, essa concepção da sociedade, ela precisa mudar. Eu só vejo isso acontecendo se nós fizermos isso que nós estamos fazendo. Por isso, eu me sinto muito grata, muito grata de estar aqui, passar a tarde inteira aqui ouvindo, porque eu acho que é por aí. Eu acho que quando você ouve, quando eu ouvi a Mariana, será que todo mundo tem noção do que é isso que a minha mãe sente? Nem todos têm, infelizmente. Nem todos têm. Nem todos têm empatia pela essa dor, infelizmente. Mas eu acho que só vamos conseguir avançar nesse propósito, através desses fóruns, de levar os diretores. Eu anotei o nome das escolas, eu me proponho a chamar os diretores, a me reunir com essas escolas para saber o motivo. Apesar de a gente saber, como foi falado por várias pessoas, que cada escola apresenta um motivo, não existe motivo. As escolas precisam entender se não querem receber em função da empatia, da dor, vai ter que receber em função da lei que está aí. Porque quando nós mandamos para as escolas, quando a lei saiu, o sindicato presta a função de orientação, o sindicato não presta a função de fiscalização, não nos cabe fiscalizar, nos cabe orientar através da lei. E quando aqui, eu até trouxe a circular, que vai ficar tão claro, olha bem, o que nós colocamos, constitui crime para os diretores das escolas, isso aqui foi para diretor da escola, constitui crime punível com reclusão de dois a cinco anos e multa. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer sessão, inscrição de aluno, estabelecimento de ensino, de qualquer curso ou grau público ou privado em razão de estudo de eficiência. Quer dizer, os diretores, todos, todos, sem exceção, todas as escolas de Minas Gerais, associadas ou não, que estão na base de Minas Gerais, sob a minha responsabilidade, todos eles têm total conhecimento da lei, porque além da lei ter sido mandada esse tanto de folha, aqui nós fizemos um resumo, porque nós temos departamentos jurídicos no sindicato justamente para isso, para orientar as escolas juridicamente o que deve fazer. Então, depois eu posso até passar, deputado, para vocês verem, inclusive, em uma das páginas aqui, nós colocamos assim, nós resumimos, passaremos a listar abaixo as determinações aplicáveis às instituições particulares de qualquer nível ou modalidade de ensino que deverão ser cumpridas, as quais são dispostas no artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiente. Nós listamos sistema educacional, inclusive, em todos os níveis, aprimoramento dos sistemas educacionais, projeto pedagógico, institucionalizando, atendendo à necessidade de cada um através do PDI, porque o PDI, gente, ele é feito nas escolas sérias que trabalham a inclusão, porque o PDI, ele pode o aluno que tem uma deficiência, não o caso da Ana Paula, do João, mas o aluno que tem deficiência de aprendizagem, a escola que tem o PDI, ela faz o aluno progredir sim. O meu neto estudou com um coleguinha dele, foi autista. Graças a Deus que ele estava na sala de um coleguinha, o coleguinha tia, quer dizer, hoje ele está na quarta série e o Pedro está na terceira. Quer dizer, ele entrou no maternal. Então, é possível, é possível, a inclusão é possível, desde que tenha o acompanhamento que deve ser, como a doutora também foi embora, a questão do acompanhamento é imprescindível, é preciso que tenha. Agora, o sindicato orienta, o sindicato faz os cursos para ensinar, agora, não cabe ao sindicato fiscalizar se a escola, quando a repórter do Jornal do Tempo, viu, deputado, ela me ligou no dia 3 de setembro, ela marcou comigo na escola que eu trabalho e não apareceu. E colocou lá, tanto é que nós mandamos para o Jornal do Tempo uma nota de repúdio à jornalista, porque ela marcou comigo, não apareceu e disse que eu optei pelo silêncio. E uma coisa que, dentro do meu perfil, nunca vai ter é silêncio, porque eu acho que nós temos que nos posicionar sempre, ainda mais com o cargo que nós ocupamos e com a responsabilidade que nós temos. Então, é bom que nós saibamos, quando nós pinçamos as reportagens das mídias, nós temos que pesquisar, inclusive, para saber se isso é verídico, se não é. Essa repórter mesmo, essa jornalista, me falou que escolas de Belo Horizonte negaram matrícula. Eu falei, me fala quais, eu preciso do nome, porque eu não posso legislar em cima da escola e fazê-la cumprir, mas eu posso orientar, eu posso chamar, eu posso conversar. Não me custa, eu acho que é a minha obrigação, inclusive, orientar, chamar e conversar. Então, quando fala, as escolas particulares estão negando a atrícula. Quais as escolas? Agora, estou com essa listinha aqui que eu vou levar para chamar os diretores para a gente conversar, para saber o motivo, o que está acontecendo. Agora, eu sempre acho que a gente tem que pautar pelo diálogo, porque eu acho que o maior sofrimento para uma mãe, gente, deve ter esses esbarros que aconteceram e vão acontecer ainda na vida de vocês. Deve ser muito dolorido. Agora, já, como a Mariana diz, acho que não foi Mariana, já entrar em uma escola, já com o filho, com uma ação judicial, eu acho que não é por aí. Eu acho que o Ministério Público está aberto a sentar e conversar, a intermediar. Eu me coloco à disposição como sindicato para ajudar a intermediar, como a gente tem o conhecimento de todos os diretores, todos que foram citados aqui, todas as escolas citadas, eles são associados ao SINEP. O que a gente tem que fazer, eu acho que é provocar na sociedade uma visão melhor do que é a inclusão. E a inclusão, a Vilma foi embora, a inclusão, gente, é feita dentro de sala de aula. Ela disse para tirar... Não. A inclusão, de verdade, ela acontece na sala de aula comum, junto com os outros. Quando existe alguma determinação médica para que o aluno saia por algum motivo ou que ele dê uma crise, existe um espaço onde a criança vai ser recebida, mas depois ela volta de novo para a sala. Ah, sim. Entendi. Ah, então, ótimo. Ótimo. Beleza. Eu acho que é por aí mesmo, porque a inclusão é feita na sala, como está acontecendo que a Mariana foi mostrada aí na filmagem. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora falou que não pode falar pelo sindicato. Não, eu não posso falar pelas escolas. Eu não posso responder pela atitude das escolas. Eu gostaria que a senhora explicasse o que a escola que a senhora dirige faz. A escola que a senhora dirige é uma escola inclusiva? Ela aceita a matrícula compulsória de uma criança que chega, por exemplo, com um laudo de uma teia, uma dislexia, alguma coisa assim? A escola que eu dirijo, a escola na minha área administrativa. Nós somos divididos em três direções na escola que eu dirijo. Desde que eu entrei, eu faço parte da diretoria administrativa da escola. Então, quem conduz essa questão pedagógica não sou eu, diretamente. mas eu digo que existe dificuldade? Existe. Existe dificuldade pela estrutura, pela estrutura física, não de acessibilidade da escola, mas determinadas deficiências que apresentam, existe dificuldade, mas a escola, que eu saiba, nunca negou matrícula. Nunca. Que eu saiba, nunca negou matrícula. Então, na verdade, uma identidade normal. Talvez. Se a senhora puder dar, seria ótimo. Até, inclusive, listar. Gente, só um minutinho. Vamos, só para organizar aqui, deixa o Sinep terminar para a gente ir para a conclusão. Se tiver alguma dúvida, eu vou abrir, porque, senão, fica até fora do microfone e a gente perde até as notas gráficas aqui. Pode continuar. Então, deputado, o que a minha sugestão depois disso, que a gente fala, a função do sindicato perante as escolas é, juridicamente orientar através das leis, orientar claramente o que deve ser feito de acordo com as leis. Com relação à legislação, toda a legislação nova, que é tudo ligado à educação, o sindicato promove cursos, promove orientação para que as escolas tenham condição também de trabalhar em cima das legislações novas, que a cada momento aparece uma. e a capacitação, que nós assumimos isso desde o ano passado, a capacitação de todos os profissionais que estão ligados à área da educação. Ok. Te agradeço, Zuleika. Só aqui quero agradecer, desde já, a participação dos nossos internautas que estão assistindo os telespectadores. Tiveram aqui várias manifestações, vou ler uma, de mãe, o Açuda, a Cíntia, meu filho, não foi avaliado na escola pela psicopedagoga, que é a dona da escola, por não ter escrita, sendo que ele tem o cognitivo preservado. A psicóloga ficou muito brava e interviu e indicou uma nova forma de avaliação. Refizeram o relatório, mas, mesmo assim, foi descartado por todos os profissionais. Meu filho é só mais um de não poder ser avaliado. Sugiro que seja obrigatório a fiscalização nas escolas públicas e particulares em todo o Estado. Então, uma manifestação de uma das pessoas que estão acompanhando a gente na TV, na rede social, a Cíntia, de mãe ou a sua. Então, a gente está chegando em vários... Pois é, Xará e Conterrânea. Bem, gente, então, posterior à fala aqui do SINEP, quero que só também fazer, antes de fazer uma manifestação, deixa eu passar para o deputado doutor Paulo, que é membro dessa comissão, que também vai fazer uma manifestação, depois eu retorno também para a doutora Daniela, você já está contemplada ou que está? Boa tarde a todos e a todas. Vocês perceberam que eu saí por duas vezes, hoje a tarde está cheia de audiências, as semanas anteriores nós tivemos aqui o Fiscaliza, de grande importância, então acumulou nessa semana, mas eu fiz questão de estar aqui até o fim. Hoje, essa tarde, a gente tem um misto de, vamos dizer, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. De alegria por poder saber que nós estamos trazendo à tona uma discussão de extrema importância para os mineiros. E, como disse aqui, a maior das minorias, as pessoas com deficiência e, em especial, nesse momento, as crianças, que nós consideramos de 0 a 14, 16 anos, porque a gente que é pai sempre é criança, nossos filhos. E uma tristeza por saber que tem que judicializar, tem que brigar, tem que acionar o judiciário para uma coisa que era para ser humana, para ser de dentro para fora, que não precisava de lei, que não precisava de mostrar. E, quando disse que o jurídico das escolas, não estou falando de escola A ou B, estou falando para todo o Estado de Minas Gerais, porque, embora essa audiência seja específica para a cidade do Belo Horizonte, mas eu tenho certeza que os outros 852 municípios com certeza terão problemas similares. E dizer que, quando o jurídico da escola, que é uma empresa mercantil, é uma escola que, se ela é privada, o objetivo dela é ter lucro, e a gente não questiona isso, até porque a gente procura porque quer, mas, quando ela diz que o jurídico não sabe, desconhece, eu duvido disso. Eu duvido, porque, quando tem questões relativas a orçamento e despesa, eu duvido que alguém não esteja sabendo, por menor que seja essa escola. Então, ao meu ver, não é desconhecimento, não. É uma manobra para que possa empurrar com a barriga essa questão para frente. E é uma questão de, como se diz, de poucas pessoas, de poucas pessoas com deficiência, como diz a minoria, a escola não computa isso como algo que vai modificar o seu orçamento. Mas, partir do princípio que a escola privada é um prestador de serviço como qualquer outro, e o seu produto, o seu serviço de venda é o ensino, ela tem que ensinar a quem está matriculado ou a quem ela se propôs, que é a sociedade mineira. Quando ela propõe o seu ensino, a sua logomarca, ela não está dizendo nas entrelinhas nem no asterisco quais os alunos que ela prefere, até porque não pode. Ainda bem que não pode. Ainda bem que não pode. Então, o nosso trabalho aqui na Assembleia é muito mais que levantar discussão, é fazer com que tenha eficácia. Embora a dona senhora Zuleika represente o sindicato, e, obviamente, ela não é culpada de nada disso, ela representa um sindicato como templos de tantas outras categorias, mas eu acredito que a gente tem que sobrepor o sindicato, sobrepor as escolas e, de fato, ter um resultado eficaz. E esse resultado, infelizmente, as empresas, as escolas só sentem quando sentem no bolso, quando fazem cálculo. E é muito triste saber disso, porque as pessoas com deficiência, em especial as crianças, não poderiam passar os seus familiares por esse constrangimento de não poder ter uma matrícula, e digo mais, uma matrícula onde os pais querem pagar, não está pedindo, não é cota, não está atrás de cota, de nada, quer pagar. O dinheiro é o mesmo. Agora, a modificação não tem que ser feita na criança, como o doutor Luiz diz, a modificação é na escola. Eu, na qualidade média do trabalho, atuei em várias empresas, e nós tivemos essa questão de inclusão dentro das empresas, que, por lei, é obrigatório. A gente sempre diz, tem que adaptar o local, o ambiente, a pessoa, a criança, e não a criança ao ambiente. Então, a gente fica, feliz por ter discutido e triste por estar havendo essa questão que não deveria ser assim. Mas, para finalizar, professor Wendel, a gente sai daqui hoje com uma chama acesa. Essa comissão é uma comissão que parece que ela não é grande por não tratar de grandes assuntos do Estado, mas ela é de grande importância porque trata das pessoas que mais precisam. Eu acho que as pessoas com deficiência é a que mais precisa do olhar dos demais. Não por ser minoria, por justamente serem especiais. Então, eu acho que nós saímos daqui hoje com alguns requerimentos aprovados, não é o bastante, mas é uma chama levantada, e nós não queiramos também resolver isso do dia para a noite. Mas nós sim temos que trazer discussão para mostrar à sociedade, aquela sociedade que não tem pessoas com deficiência na sua família, que todos fazem parte de um mesmo Estado e todos devem viver em harmonia para que uma sociedade seja mais justa e mais eficaz. Desculpa. Muito obrigado, doutor Paulo. Desculpa a emoção. Eu já estava aqui ficando constrangido, porque a emoção daqui, apesar que a gente está emocionado interiormente, mas aqui essa externalização também foi importante. O senhor realmente externalizou todo o nosso sentimento. Hoje foi um dia de muita emoção, e eu disse quando assumi a presidência que a gente está aqui em aprendizado, apesar de ser professor, professor é o eterno aprendiz, aqui só tem professores na comissão, vários professores, e um médico, que é também importante, então, a pluralidade de vocações aqui, mas todos com o mesmo propósito. Estamos aqui como deputado para utilizar do nosso papel para melhorar a legislação, para fiscalizar, para cobrar aquilo que precisa ser cobrado. E eu, particularmente, tenho um orgulho enorme de poder presidir uma comissão com outros quatro deputados de alma. Quando eu digo alma, são pessoas que sensibilizam de verdade, não só pela causa da pessoa com deficiência, mas pelo ser humano. Então, eu acho que Deus foi muito feliz de escolher nós cinco para estarmos aqui unidos, e a gente já sente a diferença, não que as outras comissões não tenham essa sintonia, não estou dizendo isso, mas a nossa sintonia aqui é diferenciada, por isso que o nosso trabalho tem progredido, tem avançado e tem trazido pessoas que têm realmente acreditado no trabalho dessa comissão. Eu acho que a gente, não é, Kátia? As pessoas estão aqui sem comer, todos nós, até agora, mas a gente fica, e se preciso for, a gente ultrapassa aqui o cronômetro do relógio, porque essa causa vale a pena, todos aqui são, de fato, apaixonados. Então, a gente vê essa sensibilidade, eu já tenho assim, meu pai dizia, o homem de verdade é aquele que externaliza a sua emoção. Então, hoje, pode ter certeza que você sai aqui com a presa de todos nós por externalizar essa sensibilidade que está no seu coração. Quero aqui, disseram que não tem nenhuma escola presente, chegou a mim aqui a presença de uma escola, não quer fazer uso da palavra, mas pediu que registrasse a presença da Ana Rita Siqueira, que é psicóloga e coordenadora de apoio escolar do Colégio Santa Maria. Então, está presente e uma salva de palmas para o Colégio Santa Maria. Preocupado, eu queria só pegar o gancho na palavra das leis. Sim, passo para você, deixa eu só aqui, só eu estava sem o requerimento escrito, só reforçar aqui, faltou descrever aqui este último requerimento, então, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita ao sindicato das escolas particulares de Minas Gerais, do município de Belo Horizonte, para dar continuidade à discussão realizada nessa audiência pública e tem aqui o tema. Só quero aqui reforçar, Zuleika, se for possível, gostaríamos que, ao agendar essa visita, que você também pudesse convidar as escolas citadas aqui, principalmente nos casos aqui presentes, acho que você vai receber essa lista, então, a gente queria solicitar esse pedido, queríamos fazer esse pedido, que você pudesse convidar as escolas, às vezes, grande parte delas já estarão representadas pela diretoria, porque eu sei que a diretoria do sindicato são representantes de escolas, então, aquela escola que não tiver ali um diretor, a que tiver um diretor, não há necessidade, que não tiver um diretor, se você puder convidar para o dia dessa reunião, para que a gente também possa discorrer da importância dessa audiência, sensibilizá-los pela causa, que é lei, e a gente poder também construir esse futuro melhor do que está sendo construído. Cíntia? Pela ordem, por exemplo, desculpa, deixa eu te dar, Cíntia, deixa aqui. Só para, também para não perder o time aqui dos requerimentos, eu também pedi à assessoria que preparasse dois, solicitando aos deputados que assinem comigo, até para que, não, não, esse aqui é diferente, esse é diferente, porque, doutora Carla, eu estou pedindo aqui que as notas taquigráficas, elas sejam encaminhadas à doutora Daniela, para que, quando a gente for fazer essa visita ao sindicato, juntamente com as escolas, e a gente espera que elas estejam presentes dessa vez, que a gente já vá com um taque, um termo de ajustamento de conduta pronto, juntamente com, quero convidar a Defensoria Pública do Estado também, para o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Ministério Público, para que a gente possa apresentar nessa reunião. Essa é a proposta aqui dos requerimentos. Já vamos colocar em votação, é o mesmo requerimento? Então, vamos colocar em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, fica aprovado este último requerimento. Vou passar aqui para a Cíntia, vou pedir para ser muito breve, porque nós realmente precisamos encaminhar para o final, e depois, claro, não esqueci de você não, doutor Estevão. Mais triste do que a ausência dos representantes da escola, é a ausência do Conselho Estadual de Educação. Cumpre ao sindicato realmente orientar, cumpre a vocês fiscalizarem, mas ao Conselho Estadual de Educação cabe toda e qualquer deliberação a respeito do assunto. Constitucionalmente, é o órgão que deveria estar respondendo aqui. E nós convidamos. Eles foram convidados, não mandaram justificativa, não mandaram representante. Então, não sei qual requerimento poderia ser feito, mas se vocês puderem fazer alguma nota, alguma deliberação a respeito da ausência. Sim, já vamos produzir a pedido aqui do deputado. Porque a multa, qualquer sanção, vem por eles. Eu sou muito chato. Então, como membro da Comissão de Educação também, não tem outra coisa a fazer a não ser uma nota de repúdio à ausência do Conselho aqui nesse debate. Então, é isso que nós vamos apresentar. Eu sei que pode ser convocado, mas eu concordo nesse momento com o deputado. Vamos fazer uma nota de repúdio e na próxima audiência nós convocamos. Porque eles são obrigados a, nesse caso, ser um órgão público, ele pode ser convocado. Então, não, ok, mas a audiência já foi feita. Não adianta a gente convocar, porque não vamos fazer outra. Mas na próxima audiência que tiver que colocar, nós vamos colocar via convocação. Também podemos já estabelecer isso, porque foi um órgão que não veio por um convite. Então, concorda, deputado? Concorda, deputado? Então, ótimo. Então, em votação, requerimento, em votação, requerimento do deputado professor Cleito, de uma, nossa, vamos assinar em conjunto, como todos, uma nota de repúdio, os deputados que aprovam permaneçam como estão, então, aprovada uma nota de repúdio ao Conselho pela ausência. Doutor Ecevon. É muito rápido mesmo, gente. São duas questões. Uma com relação a esse requerimento do TAC. A gente estava conversando aqui muito rapidamente. No caso, seria o envio junto de uma recomendação, porque o TAC depende de uma concordância de vontades, de um acordo de vontades. Então, a gente precisaria ouvir previamente o sindicato para que isso fosse feito. Mas nada impede a gente enviar junto nessa visita uma recomendação, que pode até ser conjunto entre a Defensoria e o Ministério Público, que são normas que a gente entende que as escolas deveriam seguir. É uma recomendação nesse sentido. Ok. E a segunda questão é muito rapidamente... A Azuleika falou de capacitações que o sindicato oferece às escolas, que é louvável, tem que acontecer mesmo. Mas eu só queria ouvir uma palavra sua a respeito do que eu falei, de se é possível, se você acha que é possível a criação pelo sindicato ou centralizado ou descentralizado via convênio de um centro de inclusão. Fornecer esse serviço às escolas, no sentido de a escola diagnosticando que determinado aluno depende de adaptações, ela encaminharia essa demanda para o sindicato e o sindicato precisaria esse apoio para que ela fornecesse esse serviço. Doutor Estevam, a gente criou no sindicato que a gente assumiu o ano passado, chama NAI, Núcleo de Apoio às Escolas. Dentro desse núcleo, a gente está desenvolvendo apoio com relação à formação, atendimento a pais, às vezes o pai quer fazer alguma reclamação com relação à escola, a gente tem atendido também, para que a gente possa também intermediar essas questões, às vezes, de imediato. Então, a gente pode incluir dentro do NAI esse centro de apoio à inclusão. E só pela... Doutor Luiz, só para comentar, conversando aqui com a doutora Carla, com a doutora Estevam, aí já vai ser uma fala conjunta, fico feliz de falar, de poder pronunciar, tanto em nome da Defensoria, que está sendo representada aqui pelo doutor Estevam, tanto do Ministério Público da doutora Carla, e de falar, Azuley, que a gente aceita esse compromisso seu, acho fundamental, eu acho que aquele ditado de quem não deve, não teme, quem, eu falo de estar presente, é dizer que, para todos, que, em relação ao sindicato, eu realmente fiquei surpreso, porque nesse seminário que o Ministério Público fez da educação, vocês estavam presentes lá, vocês fizeram o uso da palavra, não se esconderam, aqui, da mesma forma, apesar dos diretores de escola não estiveram aqui, você veio trazendo essa palavra, que é uma palavra de alento para as famílias, e dizer que é esse, é o caminho mesmo, o caminho é do diálogo, e, às vezes, onde vai faltar a legitimidade para vocês na questão coercitiva com relação às escolas, sobra para nós a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então, a gente pode fazer essa capacitação conjunta, a gente pode ir lá fazer uma palestra, a Defensoria, o Ministério Público, para esses diretores de escola, com toda a imposição legal que nós temos de coerção, vamos dizer assim. É esse instrumento que o deputado, o professor Cleiton, solicitou aqui, esse requerimento, ele é fundamental, porque, através de uma recomendação, ela tem uma força jurídica muito forte, inclusive, para as escolas, mas a gente espera, de coração aberto mesmo, com a criação desse fórum, que isso não seja necessário, atitudes a chegarem nesse ponto, que a gente consiga explicar e consiga criar alternativas, tanto para a conscientização, que você bem disse que já houve essa conscientização, as escolas já sabem disso, elas têm um departamento jurídico e eu fico surpreso com respostas igual da Escola Bernoulli, nesse sentido, que é uma resposta tapafúdia para uma questão da legislação, direcionada, é claro, a uma mãe que ela trouxe para a defensoria. O que a gente quer evitar é isso, e quer evitar que essas escolas sopram as consequências da lei, porque tanto a defensoria quanto o Ministério Público, a gente tem também atividade fiscalizatória. Se a Secretaria de Estado não vai lá e fiscaliza, eles respondem também. O crime de discriminação, ela ocorre em duas modalidades, de ação e omissão, por quem quer que seja, seja dentro da escola ou fora da escola. se um defensor, um promotor ou um funcionário da Secretaria de Educação verifica uma situação que há ocorrência de um crime de discriminação da pessoa com deficiência dentro da escola, se ele não agir, ele está respondendo conjuntamente por omissão. Então, isso tudo é muito claro. Isso tudo, acho que vai ser decorrência a partir do momento que cada uma das escolas, seja elas públicas ou privadas, não só a escola privada, entender desse papel, acho que vai ser natural. e aí nós temos aqui, bem representado, vários olhos para a gente. São cada mãe, cada pai das crianças com deficiência. Eu sou um pai de uma criança com deficiência, meu filho tem autismo. Então, o que nós temos? Instrumentos jurídicos, gente, pais e mães, até através do anonimato para a gente poder atuar. Então, a estratégia agora e a conjunta das duas instituições do Ministério Público da Defensoria vão ser estratégicas, vão ser atuações conjuntas e cirúrgicas. E a gente espera que realmente esse compromisso eu tenho certeza que vai ser levado adiante. A gente quer quebrar essa restrição, talvez esse temor dessas escolas particulares em não participar dessas direções e, ao invés de criar imposições, a gente quer criar ponte. Mas, igual o doutor Estevam disse, para isso, nós precisamos do canal do diálogo aberto sem que as crianças e os alunos com deficiência sejam prejudicados e sofram por isso. A gente não pode esperar que isso seja um processo natural. É o que a gente sempre falou na reunião das comissões, deputados, professor Cleio, professor Endo, a gente já plantou essa sementinha há muitos anos, há muito mais de 30 anos atrás, já está plantada essa sementinha que não desabrocha. Então, é esse momento de desabrochar, como você bem disse, que seja pelo amor. Eu acho que tudo que é construído pelo amor, você ganha um companheiro numa causa, numa luta justa. E, quando há, pela imposição legal, no mínimo, ela vai ser feita por uma obrigação e aí ela é mal feita. Mas nós recebemos esse compromisso com felicidade. Tenho certeza que, hoje, apesar do desabafo de cada mãe, de cada pai, por ter essa questão que, realmente, na realidade, ela não se concretiza. Há essas negativas, sim. Às vezes, não chega ao seu conhecimento da forma como ocorre, mas, na defensoria, no Ministério Público, a todo momento, nós conversamos de várias escolas que já chegou ao nosso conhecimento desse jeito. Então, a gente quer que evite isso. e é um voto de confiança que a gente dá para que essa inclusão ocorra de uma forma mais benéfica para todos os atores. Por isso que o foro é democrático, não o foro é impositivo. Todos têm voz, todos têm vez para construir uma solução em relação à inclusão e não que seja somente impositiva, que, se for necessário, será. Muito obrigado, Luiz Renato. Ok. Professor Cleito, última consideração. A gente parte já para o encerramento. Professor Wendel, Dr. Paulo, todos aqueles que estiveram presentes nessa audiência, tenho certeza que nós vamos avançar muito depois da mesma, por tudo aqui que foi debatido, discutido. Queria dizer que a minha inspiração maior para estar nessa luta está aqui. Fica de pé, Davi. Obrigado. 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 Chegou aí já no final. Mas também, além do Davi, eu trago na minha história de professor tantos alunos especiais, porque, de fato, só quem é pai, mãe de aluno especial e teve a graça de ser professor de aluno especial sabem, de fato, o quanto eles são especiais e o quanto eles muito mais me ensinaram do que eu ensinei. Então, em nome do Rick, em nome do Matheus, em nome de tantos outros que eu não vou nominar aqui, porque são vários que marcaram a minha vida. O Pedrão, não é, Davi? Com a síndrome de Asperger e que tanto me ensinou, que era um aluno que todos os dias me recebia na porta da sala dizendo, professor, eu te amo. Em nome deles é que... A gente sabe, Zuleika, levanta essa bandeira. Quando eu usei o termo, ele é forte, higienista. Esse termo é um termo de um filósofo chamado Michel Foucault, que lá no século XVIII disse que, quando a sociedade não sabe lidar com o problema, ela cria um processo de higienização. O pior é que, quando ela sabe lidar, higieniza da mesma forma. Porque nós já sabemos, nós temos uma excelência em termos de leis, em termos de questões jurídicas no país, em termos de formação. Tanto é que nós somos copiados por vários países em termos de inclusão. Nós chegamos a esse patamar. Precisamos colocar em prática. Eu só quero dizer que, quando eu falo que eu sou chato, enquanto nós estávamos aqui, eu mandei um e-mail para a Associação Nacional de Educação Católica, repudiando também a não presença dos diretores das escolas católicas aqui nessa audiência. Eu, como católico, como ex-diretor de uma instituição católica, a palavra que eu tenho é decepção pela não presença desses diretores aqui. Mas, quero parabenizar pela coragem de estar aqui e pedindo que, como diretora de um sindicato que representa tantas escolas, abrace conosco essa causa, porque, do jeito que está, não dá para continuar. E vocês têm aqui um deputado que vai fiscalizar, vai pegar no pé, vai estar o tempo todo cobrando e exigindo que a legislação seja cumprida e que essas pessoas pelas quais o doutor Paulo derramou as suas águinas nessa tarde, elas serão defendidas pelo meu mandato. Isso vocês podem ter certeza. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Cleiton, belíssima fala e importantíssima para a conclusão dos trabalhos. Dispenso aqui os últimos comentários e já vamos partir, então, para o encerramento. Agradeço a todos presentes, realmente foi uma tarde bem produtiva e todos nós vamos sair daqui realmente animados por um desfecho positivo de toda essa construção feita aqui na audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária na próxima terça. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desejando uma boa noite a todos. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.